arriscam nas mais profundas minas pra construir o True, o True Earth quando se fala True, que é o verdadeiro elemento isso vale muito mas muito mesmo então só pra vocês terem noção de como os caras eram tão foda, tão foda, tão foda que levantaram um domo de True Earth em volta da cidade inteira pra proteger ela imagina o quanto que os caras não gastaram pra fazer isso né, primeiramente imagina o quão foda eram os caras pra manipular o True Earth né, e tem o Oricálcum que é a fusão dos 4 5 principais elementos, que tem o True UD também, que aqui em Air Fidal são 5 elementos, fogo, água, terra ar e UD tá, então o Oricálcum na verdade, tem dois tipos de Oricálcum, que tem só fogo água, terra e ar que já é raríssimo, uma moeda de Oricálcum equivale a 10, 100 mil silver, só pra vocês terem noção uma moeda de Oricálcum tá, e depois tem a True Oricálcum, que inclua o quinto elemento, que é o UD porque é mais difícil o entroncamento nesse mundo, onde tem a True Earth, True Fire, True Water True Earth e True UD ao mesmo tempo, no mesmo local, pra produzir esse material então essa é a fórmula mais cara isso aí, tipo, não tem valor não tem valor, eu falo isso não porque vocês vão utilizar essas moedas no comércio, mas só pra vocês terem uma noção da capacidade moeda já de fogo já é usada no comércio muitas vezes, em comércio em grande escala, obviamente, né? uma moeda de True Fire, ele vale 10 mil prata uma moeda de ar ou de terra, que são as mais fracas, vale mil prata mas tem as moedas dos quatro elementos também nesse sistema então cobre, prata, ouro água e terra fogo e ar e depois o Oricálculo tá? então assim, e tem ainda por cima ali na mesma região, tem a o cânion petrificado tá? que isso aí, dizem as lendas que foi um horror que petrificou o cânion inteiro porque lá dentro tem alguns laboratórios teranianos os teranianos foram quem dominou o Barsave antes do Scurge só um segundo, já volto aqui que estão me chamando ali na sala só um segundinho, já volto beleza então assim, a região que vocês estão é muito farta de lendas é muito farta de histórias, né? aí vai de vocês, o que vocês vão querer investigar a primeira aventura que eu vou fazer vai ser uma aventura até pronta que eu vou utilizar pra vocês terem noção do que é o jogo depois disso, vocês vão dar um rumo pros personagens e no meio desse rumo que vocês decidirem que eu tenho o restante que eu vou encaixando ali no meio mas a proposta do jogo inicial é essa beleza? beleza beleza deixa eu te falar no livro tem alguma tabela de idade, altura, essas coisas ou não? no livro tem esse é o Troll é Troll, cara, você vai ter seu Troll você vai ter a média de 2 metros e meio de altura uma média aí de 250, 300 quilos tá? com uma estimativa de vida de 35, 40 no máximo estourando aí 45 anos de Troll não vive muito não, cara a partir de 10 anos ele já é considerado adulto e eu que tenho 900, cara pode chegar a 900 uma centena de anos várias centenas então, só porque várias centenas quando o obsidiman ele sente que ele vai entre aspas morrer tá? que ele não trata a morte como morte né? em si então, quando ele ele começa a perceber que tipo assim sabe, esse mundo tá demais pra ele o que que ele faz? ele volta para a Lifehawk da onde ele se desgrudou e ele faz um ritual onde ele volta novamente a fazer parte da Lifehawk aí ele fica lá quanto tempo ele quiser até que novamente dê a vontade dele sair para voltar a viver e fazer suas explorações então, às vezes você pode encontrar o obsidiman mais velho que se tem notícia dentro de Barcebo o cara tem 3 mil anos cara de leve assim 3 mil é, 3 mil anos o mais velho né? e cara o cara fala pra você que o cara é foda não mas assim ele viveu 200, 300 anos e hibernou por mil viveu mais 100 tem de pouquinho ano foi lá e hibernou mais mil entendeu? então não é um cara que é foda mesmo mas cara ele tem conhecimentos de outras eras que o pessoal não tem né? até mesmo o cara fez um retiro espiritual porque todo mundo ficava enchendo o saco do cara ele não aguentava mais ele abandonou até a Lifehawk dele que era em Iodia e foi pra um lugar secreto inclusive esse personagem tem uma história pronta que os caras vão em busca dele né? pra ver se consegue achar e convencer o cara a voltar pra civilização pra trazer os conhecimentos dele novamente né? deve imaginar o conhecimento que o cara não tem né? é no caso do Obsideman ele é mais baixo que o Troll em média 2 metros 2 metros e 10 de altura só que em compensação é no mínimo meia tonelada de peso pro cara dobro do peso né? ainda não tá diferente da realidade não cara normalmente a cor das pedras de que é feito o Obsideman tem a ver com a Lifehawk da qual ele se desgrudou digamos assim né? porque a Lifehawk que é uma rocha gigantesca ela é viva com consciência de todos os Obsidemans e alguma hora em algum momento parte dessa consciência ela quer ter novos conhecimentos ter novas experiências aí essa parte se desgruda se tornando essa parte humanoide aí que ela vai sair para conhecer o mundo isso é os Obsidemans é mas isso é de uma pedra específica né? todos que nasceram dessa pedra isso aí por exemplo se falar pra mim que você vai ser uma da cor de uma água marinha beirando um cobalto então todos os membros da sua Brotherhood como vocês chamam os Obsidemans vão ter essa mesma tonalidade já que você não consegue ele vai pra cima dela aí a diferença de idade dos caras aparecem como os veios minérios nobres que nem eu estava falando pra você né? por exemplo o Imperador de Katai que é o Império Oriental de Irifidal por exemplo o cara é tão foda tão foda tão foda que era uma Jade pura ele não tem nem veio mais de Jade ele se tornou uma Jade né? então assim esse cara esse específico ele tem todas as veias do corpo dele feitas de ouro e aparece por fora então você vê o cara aí você tem noção de quanto o cara é foda né? começa a aparecer rubi no lugar do olho por exemplo na face começa a aparecer diamante pedras mais nobres aí você vai demonstrando o cara mais velho humanos padrão normal a diferença é que eles tem muito desses traços tribais mesmo os humanos de Irifidal tá? eles tem essa padronização de tatuagens cara até mesmo através das tatuagens você consegue descobrir se o cara veio do norte do sul do leste ou oeste mas é sensível como se fossem os órgãos mesmo tipo o cara continua o olho dele é um rubi mas é um rubi que é duro é um diamante mas é um diamante duro Rafa escuta que eu vou te falar você não vai saquear o meu corpo tá? não é valioso é valioso ele o obsidium ele tem essa aparência sim mas se você retirar uma parte do corpo dele ele perde essa propriedade porque o corpo dele mostra que ele é mais antigo que os demais e só pra você ter noção o sangue do obsidium é vermelho ele é acinzentado ele é diferente mesmo mas aquele outro que você falou de ouro dá pra extrair? não não tem como não tem como só um detalhe tem até armadura de obsidium tá e tipo assim é de comum acordo entre as raças até a não ser os mais baixos calões da sociedade tá? entre trolls obsidimens se alguém vê alguém utilizando uma armadura feita de obsidiumen porque a pele deles não é é similar a pedra realmente tanto que eles tem uma physical armor natural deles entendeu? aí muitas vezes a pessoa mata e faz armadura com a pele do obsidiumen pra usar como proteção cara isso é de muito mau goro pra todos normalmente agora imagine se você fizer um chaveiro com o olho do cara né eu não me apego nessas coisas não o objetivo era só vender mesmo mas assim essas partes esses veios preciosos no corpo do cara é um cara que já tipo ele desgrudou da life rock dele no mínimo duas ou três vezes antes disso não aparece não cara antes disso não aparece ou seja eu não vou matar ele ele é que vai me matar é bem provável bem provável e lá assim todo século levar uma florzinha no seu túmulo ainda todo século todo século é não é bom aí ô Rafa caso você vai de tiff mesmo né vou pô não é uma das classes importantes eu sempre gosto de jogar de tiff e eu acho que se é uma classe importante pô com certeza tá mas o meu tiff não vai saber procurar armadilha e nem de desarmar entendeu então você baixou aquele você já procurou baixou aquele o guia raptor lá né sim então então vamos lá por etapas pra gente começar a criar os personagens ô João você falou que queria montar o Netermancer agora tá em dúvida qual sua dúvida o João não consegue falar a dúvida dele é conseguir ler o livro inteiro cara ô Léo você tá com o seu mago pronto não tá velho meu mago tá pronto e esse cara aqui eu só tô escrevendo o Carmarino João vê se não tem no fio do teu fone uma caixinha se for da Microsoft tem grande chance aquela desgraça daquela caixinha toda vez eu apertava sem querer aquele botão ali às vezes tu mutou com aquele botão vê se a luz tá uma luz vermelha acesa se tiver tem um microfonezinho cortado embaixo que aí tu aperta que ele vai desmutar vê se foi isso que aconteceu porque aqui eu já entrei a voz já funcionou sozinho não teve que mexer em nada tá fudido João você tá tendo assessoria de computação comigo você tá fudido pois é cara você conseguiu entrar aqui sabe é isso que é triste tá é então ô Rafa é você tem essas opções aí aqui ó o Léo até colocou aí né cara no primeiro ciclo não tem choro você vai ter como free talent da Undersense todo ladrão vai ter isso cara é da disciplina de ladrão não se não é na pilha que eu tava botando só pra negociar meu de ar já de cara aí você vai ter a Warrens é pra você prestar mais atenção ao seu redor lockpick é pra abrir fechadura pickpockets steal stealth stride é pra andar silenciosamente e o Tiff Weave é pra você seguir a itens mágicos isso aí você vai ter é obrigatório cara não tem o que fazer aí depois disso depois disso tá aqui tem o talent and abilities né o talent options você vai escolher um desses filho calma que eu tô tentando guiar calma que eu tô tentando me guiar pelo livro eu tô me perdendo manda o link porque eu só baixei lá no escritório não isso você tá vendo o que ele tá falando tá no discord aqui na tela agora é que o Leo colocou aí isso o Leo já colocou aí pra você tá vendo ali ó first circle você tem tudo isso aí show de bola eu tô achando aqui ah tá lá valeu leozinho beleza aí como opção você tem o avoid blow climbing first impression great leap melee weapons missile weapons sprint surprise strike taunt e throw weapons cara você não tem nenhum talento para ataque que é o dos obrigatórios então eu sugiro pra você pegar pelo menos um para ataque tá aí o que você tem de ataque throw weapons para arremessar missile weapons que é armas de arc besta tá é melee weapons seriam as armas de mão normal ou surprise strike só que surprise strike você usa uma vez só no turno ou se você der um jeito de atacar de surpresa novamente o cara pessoal vou tomar um banho rápido tá vai lá João seu sujo vai que o cheiro já tá chegando aqui coitado chegou agora do trabalho só que aí você tem que ponderar o seguinte que eu tava explicando pro Léo lá pra umas 6 e pouco da tarde esses que é o first circle você vai ter tudo isso aí sem choro o initiative talent option você escolhe um em primeiro círculo como é initiative talent option beleza já achei um em terceiro círculo e assim por diante você vai escolher só um desses por círculo é pica eu tenho que escolher bem e eu não tenho jeito não tenho ataque eu tenho que pegar um missile e se eu não pegar habilidade de combate nenhuma como que eu faço pra atacar cara você vai rolar apenas o step de destreza do teu personagem sem choro daí não tem se você não tiver nem habilidade de ataque mas cara mas e skill não tem skill também chamada melee weapons não tem skill também só que o problema das skills é o tempo que demora pra evoluir né cara e o custo bem maior ele pode ter a princípio uma skill por exemplo melee weapons sim e focar em arco como talento mais tarde entendeu isso ou então ele pegar como skill melee weapons por exemplo e colocar um climbing é ou então ele colocar o avoid blow pra escapar avoid blow é literalmente escapar de ataque no último instante o climbing pra escalar first impression é assim você dá um 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 na pessoa né você dá um choque na pessoa de empatia que tipo durante um período aquela pessoa vai ter você em autoestima obviamente é first impression depois acabou efeito obviamente mas tipo assim de primeira vista normalmente você vai ser sempre bem quiso em todos os lugares great leap você dá uns pulos bem maiores que o normal tanto na horizontal como na vertical isso é sempre bom tá melee weapons é as armas corpo a corpo missile arco e e besta tá o sprint é você correr mais que o normal surprise strike é um ataque surpresa que causa mais dano mas como eu disse só pode ser usado uma vez no turno ou se durante o turno de combate você criar alguma outra situação onde você possa surpreender novamente o cara o taunt é você provocar o cara para o cara perder a concentração e ter penalidade para atacar você e ter um weapon armas e arremesso aí é adaga pedra tudo que você imaginar beleza é cara eu acho que eu vou ter que partir para o missile weapon para ter algum ataque porque realmente depender ficar sem ataque nenhum não sei também qual é a pegada do jogo deixa eu te perguntar isso mestre qual? é a pegada do jogo é um jogo mais investigativo é um jogo mais tipo assim é como se fosse cara ele tem um lado investigativo dele que é a mudança que é a redescoberta do mundo Rafa Rafa se você colocar um ponto em uma skill de ataque à distância a gente cobre o resto para você como é que é você botar um ponto aonde? qualquer skill de ataque à distância porque tem um lobo que é é o warrior você pegou? o lobo eu acho que ele é warrior se não for warrior eu ganho alguma classe focada em melee e eu peguei o weapons myth que é uma classe de suporte e eu peguei duas talentas de melee então você tem dois caras melee que já conseguem segurar os inimigos longe de você eu vou olhar uma por uma para entender tipo assim se é suprase de ataque qual é o tipo de dano que ele dá porque também pegar o suprase de ataque sem uma classe de melee ou melee ou um melee não suprase de ataque só no corpo a corpo daí que ele faz é então tem que ser melee é entendeu aí pô pegar um suprase de ataque sem o melee é meio tipo é que eu falei você vai dar um ataque só e sair correndo exatamente esse Great Leap é legal First Impression parece ser muito interessante até para o grupo também é do caralho First Impression né First Impression me parece muito interessante então às vezes eu sacrificava um pouco pegava um personagem mais assim um mais um set a princípio ô Rafa lá no grupo lá da do Messenger você viu que eu coloquei lá hoje à tarde aquele PDF o Caracters lá né que lá é um passo a passo para a criação de personagens e no final de cada tipo pronto já eu vi você mandando no grupo só que no grupo cara é foda dá dois segundos e fala assim sumiu desapareceu deixa eu te falar para você procurar no grupo você vai clicar naquela ferramentinha de opções com ele aberto né e aí você vai lá em ver no mensageiro não tem ali antes do X abrir no Messenger lá do lado direito isso no navegador no celular não sei se aparece tem assim arquivos compartilhados fotos compartilhadas entendeu e aí você vê esses arquivos assim senão você não consegue achar procurando porque vai muito muito conversa é o único jeito de achar os arquivos e aí tem tudo lá desde a época do Fdown do Shadowrun calma aí eu vou puxar outro link aqui fica mais fácil aqui voltei porque daí porque daí Rafa assim para você ter noção melhor de como funciona o jogo tá a gente pode fazer o seguinte joga essa primeira aventura com um pronto já entendeu deixa eu te falar Rafa não é tão difícil porque é o seguinte o Surprise Strike ele funciona assim ao invés de você usar sua força você vai usar o que seria a força mais os rankings em Surprise Strike isso é quando você pega um cara de surpresa ou seja digamos que você investiu 3 pontos dos seus 8 em Surprise Strike você pegou um cara pelas costas um cara distraído e ao invés de você usar por exemplo sua força 7 força 6 você usaria 9, 10 entendeu então faria mais dano mas ainda teria que pegar o cara de surpresa e ainda teria que fazer um ataque corpo a corpo então só vale muito a pena como já não seria uma especialidade de bater mesmo é exatamente então não vale muito a pena a 3 de Weaving eu curti a ideia do First Impression o First Impression é bacana cara é muito bom eu achei bem interessante você pode ter 3 pessoas se eu não me engano 3 pessoas que você conversou com o cara e falou oi e a pessoa gostou de você entendeu é bem legal e ele já gostou de você sem você fazer nada você só fez um teste passou a dificuldade que é a defesa social dele e o cara gosta de você eu gosto de jogar com esse tipo de rogue também que interage mais que é mais o Awareness é pra você você substitui sua percepção basicamente ao invés de rolar percepção você rola percepção mais os ranks em Awareness Lockpicking ao invés de rolar destreza destreza mais o ranking Lockpicking e Pickpocket é a mesma coisa de rolar destreza você soma destreza mais os ranks só que assim cada talento também tem alguma coisinha a mais alguma coisa mágica a mais tipo Lockpicking você cria as ferramentas no ar você não precisa carregar ferramentas e o Pickpocket você teleporta algo que você quer pra suas mãos do bolso do cara da roupa do cara então você você não encosta no cara todo talento é de mágica você não tem esses daí esses são um a cada círculo também esse discipline talent você tem todos eles em rank 0 os options são outros é um pra rank só ah tá esse é os options discipline talent você tem todos tem todos todos eles em rank 0 e aí você tem 8 pontos pra distribuir neles você vai notar que são 5 e você tem 8 pra distribuir se você já deixar de cara por exemplo o trade weave em 1 e aí você pode distribuir 2 em cada um dos outros o trade weave é o que basicamente esse foi o único que eu não entendi põe um ponto só depois a gente explica isso o trade weave você como ladrão vai utilizar apenas pra você se ligar a itens mágicos é porque o sistema de itens mágicos em earth down é diferente você tem que se vincular ao item mágico você lembra você lembra aquela lança que eu tinha enxado que eu pagava XP pra despertar os poderes dela é daquele jeito isso mas eu tenho que pagar XP parecido também essa doeu pra ter que pagar XP foi doido não, não é XP é gente de point mas é é porque assim ele tem nível mas você compra as coisas que você quer de maneira aberta entendeu você fala assim não, eu quero investir em awareness quero investir em lockpicking quero subir minhas skills você fala onde você vai gastar e aí quando chega uma certa quantidade total de legend points você sobe de círculo fazendo um treinamento mas você sobe entendeu saquei saquei bem maneiro bem maneiro já estou curtindo vamos jogar hoje eu não tenho hora a gente vai até as duas horas da manhã eu não durmo mesmo é o que dá é que eu falo assim eu vou fazer minhas coisas tranquilo depois de nove e meia que é a hora que a Mariana dorme isso quando eu não chape botando ela pra dormir que de vez em quando acontece hoje você drogou ela? não eu larguei lá na sala falei tô jogando RPG aí eu me tranco dentro do quarto é isso que tem chave na porta objetivo de vida você de amanhã que se vire com sua mulher né você de hoje vai jogar RPG ela é tranquila ela é tranquila não posso reclamar dela não mas também cara ela não tem como reclamar de mim porra marido tranquilão vem pra casa terminou o trabalho vai pra casa todo dia não tem negócio de pelada sai pra beber com os amigos eu bebo assim quando a gente sai junto todo mundo junto mas porra não só de carro é tranquilão também aí pô joga RPG uma vez por semana coitado dele sai de manhã volta de noite mas então daqueles 5 se você gastar um ponto na tem alguém que tá com com retorno de voz não tem? é deixa eu falar alto que vai aparecer não não tá aí não é ele tá com uma robotizada as vezes é o meu as vezes dá um probleminha porque minha conexão tá bem ruim aqui em casa mas quando acontece ele fica tipo um minuto depois para e volta ao normal fica um tempão ao normal não só tava vendo se tava alguém com caixa de som ligado mesmo porque as vezes a pessoa deixa caixa de som ligado pegando o negócio ia ficar também achei que tava mas não aparecendo ninguém então daqueles pontos se você colocar um ponto no 3D Weaving esse tem todos os talentos são disciplina italiana os talentos são disciplina sobra 7 que você gastar nos outros aí você pode colocar por exemplo 3 em awareness 3 em lockpick 2 em 1 ou 3 em 1 entendeu basicamente você vai distribuir 7 naqueles 4 o 3D Weaving ele vai valer mais pra frente quando você já tiver acumulado um pouco de Legend Points então você pode gastar Legend Points pra subir ele e pra evoluir o personagem entendeu então a princípio não tem necessidade ele não vai te fazer nada a curto prazo eu só não vou deixar e outra você pode gastar karma pra arralar um D6 a mais no teste então se você precisar fazer um 3D Weaving a princípio gasta karma é o Valdir que tá com eco agora foi e aí você tem um talento de graça que é Danger Sense esse Durability diretamente sobe seu HP e esse karma no que você pode gastar sempre que você tem um teste de carisma pra enganar alguém você pode gastar karma pra melhorar esse teste independente se é um talento ou não eu acho que eu vou fazer cara um Rogue meio assim voltado pro lado social entendeu e aí eventualmente ele vai ficando o melhor combate a princípio ele como assim uma idade de a princípio um 7-1 é legal pegava esse First Implash como o primeiro talento porque pô isso daí parece ser bem interessante eu vou ler depois o Danger Sense tem rank? tem não o Danger Sense não é igual ao círculo dele é automático esse aí ah tá porque ele é free né ah entendi melhor que eu não gastar ponto você já ganhou um é já ganhou um ponto de graça em Danger Sense que é você usa pra não ser pego de surpresa e ele tem uma área de 10 3 metros ao redor de você tipo você percebe as coisas erradas acontecendo tipo sente da aranha ah boa 3 metros melhor que nada pessoal pessoal é você já usou aquele Behind the Mirrors pra fazer o personagem ou não? não fiz na mão o personagem é lá no grupo do Facebook eu coloquei uma ficha editável ah não pra fazer o cálculo pra fazer os cálculos depois da morada Behind the Mirrors .de vou colar aqui pra dar uma olhada esse aí eu não sou mais na verdade eu já usei esse site mas acho que foi pra fazer NPC não foi pra esse eu não conheço não segunda edição já tinha usado ele é segunda edição não funciona a segunda edição não vai rodar aqui não cara é muito diferente eu usei ele pra fazer ficha e faz tempo você vê lá que ele tem 66 pontos de atributo aqui você tem 25 mas aí nas mensagens fixadas tem a segunda imagem que tá mostrando o custo pega uma folha de papel rabisca rapidão ou abre um notepad e tipo o atributo vai correr mais rápido você faz em 30 segundos você vê o que você precisa olha a massa a ficha lá já preenche ela é já preenche não imprimi a ficha imprimi a ficha eu vou fazer aqui é porque eu achei que podia calcular o atributo mais rápido mas aí o que o Léo falou é que a regra do quarta edição já tá diferente da segunda não tem jeito beleza inclusive você ganha muito mais pontos de skill nessa edição nossa não compara você ganha o que que 10 14 pontos 14 pontos de skill total então mestre se quiser falar mais sobre sobre jogos em sentido de basicamente é um não tem mais de um tipo igual os outros personagens né cara é assim é é um jogo basicamente é investigação e a redescoberta do mundo basicamente tá só que assim nessa redescoberta você vai achar muita coisa que vai fazer confronto com o seu personagem com o grupo obviamente né então esteja preparado para um combate também né sim claro mas a premissa básica do jogo é a redescoberta caralho entra pelo banheiro sai pela porta da sala é foda porque tem uma janela virada para um lado e uma janela virada para o outro então a impressão que dá é que passa por dentro da casa mesmo na sacanagem não relaxa se um dia você falar com a gente sem motocicleta a gente vai estranhar é tipo isso na hora que passou a moto eu falei putz velho faz 4 anos que eu não ouço essa moto passando aí agora a vida fez sentido é isso que eu ia falar se bobear é o mesmo motoboy que entregava é o mesmo cara é o mesmo cara eu acho que não é que a filha da puta já deve ter morrido não é possível não sobrevive tanto tempo cara meu irmão falando nisso que tu falou de motoboy eu lembrei uma parada que é perigoso vai pra caralho caralho meu irmão outro dia eu com com o carro mais devagar cara porra daqui a pouco vem uma pipa voada meu irmão com uma linha linha chilena daquela meu irmão quase decepou quase decepou meu retrovisor tu não tá entendendo Léo quando eu olhei entrou assim como se fosse uma falange de um dedo pra dentro cortou assim ó uma falange de um dedo pra dentro do retrovisor eu não sei o que é esses jargonhos de rua o que é uma linha chilena oi oi é um tipo de linha que os filhos da puta botam que é num lugar de usar cerol aí bota só essa linha meu irmão corta tudo essa merda é muito pior do que cerol é muito pior do que cerol pra soltar pipa que vagabundo o Detran daqui tava querendo obrigar isso aí ia entrar em vigor esse ano é proibido essa merda já não eu falo o que eu quis dizer é a questão do daquele aramezinho pra cortar isso aí da antena é da antena eles queriam obrigar esse ano só que o povo cheou prorrogou vai ficar mais um ano enrolando o negócio é muito retardado irmão se alguém anda de volta os caras estão querendo cobrar caro por essa antena é uma anteninha de 20 reais os caras estão querendo cobrar 80 porque o Detran que vai obrigar você a fazer entendeu ah entendi mas porra aqui no Rio tem um caralhão delas aqui e eu vou te falar aqui em cidade assim meu irmão não tem uma moto tu não vê uma moto sem isso até moto se você andar no meio de bairro cara se você andar no meio de bairro cara tá pedindo pra cortar o pescoço exatamente cara vagabundo é uma porra porra não tem como não tem como não tem como cidade grande porra gente pra caralho porra ainda mais quando tu passa perto de periferia que o pessoal solta muita pipa ainda porra aqui as áreas no Rio porra que porra diversão da galera soltar pipa mas irmão porra é coisa normal é loucura andar sem é loucura eu fiquei de cara assim porque porra eu não imaginava que pegando no pô aquele plástico do retrovisor não não arrancou você não tá entendendo ele atravessou um dedo como se fosse uma faca ele entrou uma falange inteira de dedo pra dentro do retrovisor assim cortou e o fio ficou esticado eu posso mudar a arma do personagem ele vai empirar pipa mas irmão com essa linha chilena vai empirar pipa com essa linha chilena eu vou te falar eu ri pra caralho ainda porque aí foi engraçado que eu tava no lado de fora do carro exatamente cara a Marcia achou que tinha se enrolado na linha de pipa e ela ai eu me cortei caralho eu ri pra caralho aquela porra ela esbarrou no mato ela achou que tava se cortando na linha o negócio foi impressionante eu vou tirar uma foto depois pra vocês verem a parada e o que fez assim na lataria do carro que deu assim um corte na coluna e em cima do teto assim deu tipo assim uma rajada de como se fosse assim um arranhão em cone parada doida brother não imaginava que fosse tanto assim é com o serói eu tenho uns riscos no carro que eu já passei na rua com o molequeiro empinando a linha do serói cara mas aí o serói é sinistro mas Maldir não dá pra comparar com essa porra dessa linha chilena pelo que você falou aí cara é bizarro é bizarro e ela ela é um pouco ela não é muito grossa não mas é como se ela fosse toda trançada dentro dela mesmo então porra caralho eu fiquei impressionado eu só a primeira vez que eu vi foi quando ela embolou no meu carro deu um prejuízo cara porra por pouco e é porque eu tava devagar o que eu falo que se eu tivesse embolsetado eu acho que iria mais fundo ainda é porque eu vi os 60km por hora eu vi os 60km por hora ô joão você já decidiu o que você vai fazer meu filho isso o máximo inicial é 18 é sério que tem máximo tem inicial sim então eu acho que eu vou tirar 22 de força do meu personagem eu falei de você você começa com 18 você não se preocupa mais com com a força 18 é o máximo tipo assim você investe todo o restante nos outros atributos entendeu o troll tinha colocado 19 eu tirei um justamente pra poder não ultrapassar porque era muito fácil eu colocar 19 20 de força começa com 14 ô joão fala comigo joão o que você tá fazendo aí o joão tá perguntando se o valor máximo da tributo é 18 então mas o que ele tá fazendo lá não sei joão primeiro é o concept do personagem ele estava tomando banho acho que ele tá tentando postar alguma coisa de dentro do banho ei rafa você viu essa imagem que eu postei escrito thread weaving difficulty table que vai de 1 a 5 e aí tem uma dificuldade ali do lado três imagens pra cima leo tem como aumentar o mic filho aguenta aí tá mais só pra mim aqui no discord cara você pode clicar no nome dele com direito certo e vai em volume do usuário ó janko me fudir tá no máximo o meu já tava no máximo volando é porque eu acho que deu uma mastigada no que você tava falando eu não consegui entender tu tava falando agora de 5 eu só entendi a partir do 5 então tem uma imagem escrito thread weaving difficult table tá vendo tô vendo thread weaving sim tô vendo esse thread rank 1 é o que a gente consegue fazer a dificuldade é 8 isso é mole de passar então você tendo um rank naquele talento já é suficiente pra se precisar fazer uma thread você consegue entendeu consigo beleza saquei então é isso aí eu um nele cadê essa ficha como é que faz tem alguma fichinha dessa pra ir preenchendo peraí pra baixar e ir preenchendo tem lá no grupo eles postaram lá mesmo eu não lembro se essa aqui é antiga é nova essa que eu peguei calma aí eu puxo um link lá do Mega tem ela no Mega a minha ficha tá subindo e aí depois eu te passo ela que é grande essa ficha tem 5 Mega essas imagens na bordinha dela ele deixa ela pesada alô alô aê chegou Johnny cheguei como é que você tá falando pro meu filho aqui nosso bad hand saudade daquele personagem mais época pra isso uma psicopata ah subiu caralho o João botava novo conceito de emoção nas aventuras tá tá aí a ficha aí galera ó João Johnny oi é cara você quer fazer um teste com com Archer fazer um teste no jogo isso poderia fazer mas já tem se você quiser um Archer eu já tenho pronto aqui Archer é bandeira parece que é bandeira é classe ué olha tem um Archer e tem um Swordmaster pronto aqui se quiser usar esses aí pra ter uma noção melhor do você aí fazer um terceiro personagem eu tava aqui eu jogaria eu gosto de explorar o mundo assim sabe eu gosto de fazer coisas mais ruidas a merda toda é o seguinte cara é porra pra fazer eu eu pensei e falei eu vou fazer um Rogue por quê porque porra a verdade é que meu irmão falta nem eu vou falar é isso mesmo falta tempo pra ler o livro cara e quando eu ler eu durmo eu não consigo eu tenho que ser tudo pra mim tem que ser audiobook qualquer outra coisa diferente e eu vou te falar se o audiobook for uma voz muito assim fudeu também vou embora é muito cansaço irmão a Mária é muito agitada ela não para brother a gente já tá já tá assim a gente tá olhando assim o a gente já levou pra psicóloga e tudo né cara mas a gente começa assim porque porra TDAH eu não vou tratar com remédio irmão então é pica hashtag tamo junto é pica é pica eu não vou tratar com remédio porque eu não vou entupir minha criança de 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 italiana não vou fazer isso mas é pica o padre às vezes ela fica assim que ela não para nem a perna cara ela tá aqui eu tô ouvindo ela lá na sala que quando eu não tô na sala porque eu chego nove e meia eu falo ó para da gente dormir vambora se deixar solto hora de parar de falar da minha vida vem cá e aí galera o que vocês acham pra mim como raça raça eu faria elfo humano 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 do caralho não que fadinha que fadinha que fadinha ele não quis fazer fadinha quer jogar fadinha pra você eu posso jogar de fadinha aquela fadinha né é mesmo o Luba tinha falado que ia fazer fadinha agora tá fazendo uma porra não é o que um troll que ele tá fazendo não ele é um cara de pedra um golem viu é um cara de pedra troll é você né fadinha que falta magia e eu tô muito empolgado de jogar de trova o dia agora tem que fazer jogar de humano de novo pô mas é novamente aquele negócio aí tem que tá com disposição pra ler a parte de magia senão é uma complicação a mais é você já leu já conhece as magias né fica mais fácil meu weapons mist tava do caralho você viu aí os atributos e as skills dele como é que ficaram eu vi tô vendo a ficha aqui eu tenho telaria eu chego por que você vai mudar por que não vai ter mago você viu você viu o damage step dele da arma dele lobo e agora que eu não consigo fechar mais a porra da ficha do elfo que desgraça um broadsword de damage step 12 ha esk bendito seja o esk e ainda não estava reforjada que é pra 15 a dificuldade era 6 mais a quantidade de forjas né ou é 5 mais a quantidade de forjas não lembro 6 então o primeiro ia ser a dificuldade de 6 7 e 8 passava mole nesse 3 test só que era também um mês fazendo isso mas a dificuldade é 6 mais a quantidade de forjas vou forjar ela mais 1 contra 7 só que se você tirar de 7 a 11 você forjou mais 1 é verdade se você tirar 12 a mais você forjou mais 2 é de cara você consegue forjar o máximo então se a dificuldade é 7 essa é a primeira eu precisava tirar 17 pra fazer 3 numa paulada só eu rolo o step 9 somando um D6 não dá pra mirar em 17 tá longe mas dá pra fazer 2 numa porrada lembrando que o máximo de dados explode né é tem isso mas aí não dá pra contar com isso como assim o máximo de dados explode se rola um D6 e cai 6 se rola outro D6 e sai 6 e continua rolando entendeu só que os dados são variados não é só D6 é D6 D8 D10 D12 aí eu tava pensando mas e quando são os outros aí tudo se for D8 é 8 é 8 é ele explode então assim se você rola múltiplos dados menores a chance de estourar é maior um deles pelo menos estourar é maior só que o possível número que ele pode estourar é menor entendeu ele em si os números são menores mas eu acho que na média a vantagem é o dado menor mesmo porque o número mínimo já fica mais alto já de cara né porque você rolar um D8 por exemplo você pode tirar um também se você rolar dois D8 eu tô desistindo já também eu tô desistindo cara se eu não posso colocar minha força mais do que 18 talvez você viu você viu as armas de força 4 que tem de size 4 eu não porque você pode usá-las com uma mão cara tipo compensa esses dois de força mais dois não é mais né deixa eu ver quanto que era deixa eu ver quanto que era de dois é não é dois de step a mais é mas é de 18 para 22 é dois de step a mais é de 7 para 9 mas tá em cima do 9 entendeu e aí você pega uma arma mais pesada você compensa esses dois porque você pode usar arma de size 4 com uma mão ainda arma de size 4 com duas mãos com o resto da galera tá tá tristão mas vai cá 18 é o máximo para qualquer atributo inicial mas antes ou depois da modificação de raça depois depois de raça de raça de raça entendido olha que eu vi aqui louco size 4 tem a spike de mace que é step 6 e tem a troll sword também é step 6 essa que eu já estava usando né mas se fosse humano por exemplo a mais pesada eu acho que vai ser a broadsword step 5 então vou ter que aprender a montar meu microfone aqui é basicamente você está perdendo um de dano achei mas por que eu não posso continuar usando a mesma arma pode é que eu não vi que você estava você já tinha pego a troll sword né já o axe troll axe mas troll axe é duas mãos não é de uma eu estava pensando em uma pô compensa pegar escudo para aumentar a defesa não 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 compensa o meu troll tinha ficado com defesa altíssima ele estava com cadê ele estava acho que com 9 estava com 9 cara para acertar ele é mas minha força estava 22 e minha vitalidade estava 19 então está sobendo o ponto para caralho agora sabe é um pontinho mais você põe coisas que valem a pena tipo toughness ou destreza 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 é o que define se você pode ser acertado ou não e o quão fácil você acerta ah tá vendo sobe essa destreza bota 18 18 18 18 que vai ser jogo se der se der é bom coloca rpg imagina a paulada dele estava step 12 acho que a sua também estava não estava 14 estava 2 a mais eu com arma de uma mão 2 de step é menos de diferença a primeira ficha era teste agora não é minha real então tá vou passar uma água que está no papel para essa ficha aqui disciplina wizard círculo 1 rastro humano agora ele vai ter o weaponsmith também não não quero o weaponsmith mais não também não porque ele mudou para mago e eu mudei para weaponsmith entendeu só copia essas paradas que eu joguei ali em cima onde eu distribui os talentos e as skills você vai ter tudo necessário para ser um weaponsmith de sucesso com exceção de alquimia que você não precisa disso e nem o will de survival até que vai esquisar o will de survival alquimia foi eu pensando onde eu poderia gastar no futuro que alquimia dá para fazer umas paradas fácil com ela uns itenzinhos mais simples o leo se sacrificou pelo grupo lá foi o leo virar o mago de novo mas eu queria jogar de mago inicialmente a minha ficha original foi mago eu já tinha feito duas ou três semanas atrás foi quando ele falou que a gente ia jogar na terça eu estou triste que a minha altura que eu tinha 2,60 vou cair para 1,70 pelo menos é mais fácil se esconder 2,60 era massa meu braço era maior que você é eu também ia gostar de ter um amigo assim é ele né não eu 2,60 não todo rug gostaria de ter um amigo de 2,60 do lado é tipo ele se esconde na sombra da perna dele é exatamente e também por que é que vai arrumar problema com o cara que tem amigo de 2,60 na dúvida eu acho que vou pegar só ficha mesmo ou qualquer coisa pagando? não, não, não não vai não você pode até fazer parecido igual eu não te passo não mas para vocês verem como que é a mecânica do jogo vocês sentirem o drama do jogo aí depois vocês sentem e fazem a ficha com calma depois eu passo para mim tem que fazer as fichas é, tem que fazer as fichas Valdir, eu prefiro fazer logo de uma vez contigo juro por Deus o cara tinha destreza 15 toughness 15 força 18 porque entenda eu jogando RPG eu jogando RPG eu tenho esse break de me trancar aqui dentro do quarto e ficar fazendo as coisas que eu estou fazendo agora caso eu não esteja fazendo isso eu estou fazendo o dever de casa com ela a gente está brincando ela está pulando aqui dentro então eu não consigo parar para ficar lendo e prestando atenção nas coisas aqui eu estou tranquilo estou dentro de uma redoma ai Jesus calma aí deixa eu pegar isso aqui vamos respeitar as entidades voltando é o começo sofrimento todo de novo escolher tudo de novo você pediu por isso você já colocou os atributos já Rafa cara eu não consegui achar nem a ficha Valdir eita eu coloquei aí no Discord a ficha ele pôs um link ali para cima ah cacete coloquei aí para você mesmo eu abri aqui as fichas que eu estou vendo agora eu vi agora eu puxei agora eu puxei foi ótimo eu vou olhar o botão de novo agora eu vi isso eu coloquei o link abrindo o botão o botão download para é 27 mega de ficha porque está indo rápido para caramba é para baixar é rápido subir que ela demora caralhada é verdade isso é uma constante na vida né cara pessoal volto rapidinho tá espera um pouco vai lá beleza beleza a gente vai estar aqui principalmente para a conta bancária né logo opa aí eu estou cara o que der eu vi é para encher para fazer subir é difícil agora para cair assim ela vai bora é fora rafa rafa diga tá vendo essa tabela aí rafa tô vendo tô aqui calma aí não tô vendo a ficha agora deixa eu ver aqui vamos ver tabela é é aí os atributos iniciais de cada raça tá vendo rapidinho porra eu te falo te falo uma coisa eu não sei se eu fechei fechar o disco achei o afinal tinha me perdido nas abas tô vendo a tabela tá vendo né 12, 10, 8 11, 11 14 de movimento e 4 de karma modifier certo certo marca aí no papel pra você não esquecer porque você vai ter 25 pontos pra comprar os atributos calma aí deixa eu anotar esse pode fazer essas coisas a mão também tá assim 25 pontos pra atributo né isso e essa segunda tabela que eu tô passando aí de novo aí pra você é os custos em atributo entendeu segunda tabela por exemplo tá fixado no canal tá fixado a onde no canal se você apertar aquele pinzinho tem essas tabelas que ele já linkou se o chat sumir entendeu que pin é o cabelo eu vou colocar aí também pra você por exemplo você quer ter a destreza maior isso é TIF certo é o que começa com 12 de destreza cara se você quer mais 6 e 18 que é o máximo inicial você vai gastar 9 dos 25 pontos que você tem entendeu entendi entendi é só gastar esses 25 pontos é estilo point buy aí eu fico imaginando lobo como é que tu conseguiu botar 25 pontos nesse 22 pontos o obsidio começa com 18 ele pôs só mais 4 ah entendi entendi gastou só 5 pontos olha a fada ali tem 4 de força é tô olhando ela agora a fada é legal só que assim você tem que curtir a ideia não é falar assim ah faz uma fada aí não não rola até porque tem que rolar a representação da fada senão porra fica broxante é com certeza tem que ser alguma coisinha assim que verdade foi essa alguma coisa assim tem que ser porque senão fica escroto jogar com uma fada que fale grosso é lobo tem que falar é talvez uma fadinha que fale grosso pode ser engraçado também é que eu tô morbônio tem um cara tem um Windling na minha mesa e era Wizard cara vou falar pra você cara deu trabalho pra matar o personagem dele cara ele só zoava Windling Mago Conjurador difícil cara é ruim de acertar deve ser ruim de acertar ele é ele tem uma defesa física maior ele pode voar né é já é uma grande vantagem é um bostinha mesmo né fisicamente é um bostinha é bostinha é pequenininha é uma fadinha microscópica assim mesmo pequenininha é 30 centímetros de altura em média ah 30 centímetros tamanho de um 30 centímetros e 4 quilos e meio em média de peso é é um bostinha você pisar não se esmaga é ruim de vocês param de me tentar viu vocês param ai meu deus ai vai ficar sem um personagem pra porrada ai fudeu é ô lobo ui porra o leo volta pro obsidian não ai tu faz obsidian cara não o lance é mago maga e home cara os dois principais o resto faz o que quiser mas então o que eu to falando essa fadinha é o rei pra frente eu não to nem aí se o lobo vai fazer essa fadinha e vai fazer a fadinha maga maga ai não é isso ah tá entendi ai tu podia ficar com o teu senhor obsidian também não 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 relaxa uma prostituição essa aqui toda hora nego mudando aliás o lobo já mudou também o lobo já voltou o lobo se quiser eu tenho um pronto aqui também eu to pensando no adão aqui no apple tem esse elfo archer que eu mandei tem um sword master tisgrang tem um obsidian warrior se você fizer o o apple master pegue item history tá que eu não vou pegar eu vou pegar read write language aí eu tenho também o anão elementalista pronto e tá faltando um são 5 personagens pontos que eu tenho então vamos lá vou começar a raciocinar esses pontos aqui pra ver como é que eu vou distribuir isso aqui eu vou pegar um elfo pra variar minha vida é fazer elf é não você pega esses pontos base e aí você gasta com essa tabelinha de baixo rapidinho você faz se sobrar ponto você sobe seu karma que esse karma mod ali você tem 4 é 4 o que sobrar ele sobe isso aí boa vamos lá cara deixar 4 pontos de atributo pra trás é besteira cara não ele tem 4 pontos de karma se sobrar 1 por exemplo vai pra 5 que eu que dizer ah tá não se sobrar 4 pra trás cara pra que você sobe um atributo em 3 pontos e sobra 1 ponto vamos lá skills o banco já tá tudo feito eu tô passando pra ali pessoal uma dúvida por exemplo quando tinha um tonagem com uma rata por exemplo forte o limite dele aumentava nesse jogo como é que é a questão do limite vai tudo é 18 tudo é 18 tudo não tem jeito de aumentar tudo é 18 só no meio do jogo só define seu HP define o quanto você recupera quando você descansa e na tabela quantos testes de cura tem por dia quantos testes tem por dia por exemplo homofobia aqui olha lá o elfo e o índio se você tiver 13 você já faz 3 testes por dia depois disso só no 19 então o máximo que você consegue é 3 comparado o elfo com o fadinha sacanagem comparado com o fadinha e o sexo com o laxo o fadinha é o mesmo do elfo chamaram de florzinha legal mesmo na cara outra pergunta pra minha profissão a melhor é o will power o que você vai querer jo percepção é o will não é porque o elfo tem que aturar peso de homem nas costas jo pessoal vamos definir direitinho o jo falou que queria o the other monster agora não quer mais agora voltou o the other monster como que não vai fazer eu quero o the other monster Valdir eu tenho duas fichas cara tanto faz João você vai conseguir ler o negócio de magia é isso que eu estou falando ou no meio do jogo você vai parar cada 5 minutos e perguntar como isso funciona responde pro tilobo essa é a parada foi tudo isso eu nem pensei em magia verdade ou é mentira verdade verdade eu vou te incomodar pra caralho então faz arqueiro filho pra facilitar pra fluir vai fazer arqueiro faz arqueiro tem aí na mão te daria uma elfa agora aí no grupo tem um tisgrang swordmaster tem um elfo arqueiro e eu estou upando aqui um elementalista já pronto estou upando um obsidian warrior e estou upando também um arque beastmaster elfo arqueiro sobe aí sobe um pouco a tela e você vai ver elfo elfo archer tem até nome se não ter trabalho aí que é bom é já está tudo com os equipamentos tá lá eu vou passar tudo pra ficha aqui então só isso tem até um background zinho dele pra você aproveitar tá tá quase fiquei com inveja o pior que tiff é o único que eu não tenho pronto aqui cara não estou zoando estou zoando eu gosto de fazer ficha eu sofro mas eu gosto eu sofro cara porque eu fico assim olhando eu fico caralho eu vou pra lá vou pra cá vou pra lá vou pra cá mas eu gosto de fazer eu falo que eu não faço ficha que eu tenho que parir o personagem não é tão fácil eu tô com a remit alérgica fudida aí toda hora eu tô tossindo deixa eu te falar os conhecimentos geralmente é perception conhecimento é tudo perception deixa eu ver aqui o mais dois quanto é que custa só dois só tem uma que é de carisma que é o artesano essa é tudo perception isso ai cara quanto que eu tenho de carisma seis tudo oito meus steps de conhecimento só tem pera é o que perception é basicamente o como você percebe do mundo isso eu vou jogar lá em cima como kiff é destreza e perception principal ah eu sei mais destreza do que perception ainda é já botei dezoito na destreza então começo com onze mas isso que é tudo dois de seis rapaz tá fina vou meter vou gastar uns cinco pontos aqui então por enquanto depois eu vejo melhor e eu tenho mais quatro então eu fico com quinze boa quinze de perception não tá ruim não tá não não tá ótimo eu não sei se você conseguiu ver aquele dia aham skill e tá subindo o talento agora eu só distribui o resto vou até aumentar depois isso aqui tá bom cara não eu vou botar força toughness eu só aumentei mais dois pra jogar pra dez porque meu personagem não vai ser focado na porrada não como eu vou ser meio um set eu sei que óbvio que eventualmente vai ter que cair na mão mas eu mesmo quando eu for pra mão eu vou procurar depois por arma de distância não vai ser muito assim trocar você pega como skill é pega handrails de skill já missile weapon exatamente e eu vou ver se eu boto um carisma legal também nele vou ter que dar uma investida no carisma também então é aí o will agora só tem pica porque o will também tem que gastar vamos ver pessoal eu tô vendo esse arquétipo aqui por exemplo ele tá com destreza sete não isso aí é step é o que? é o step não é o atributo isso é a rolagem média dele quando ele rola um lado a média dele é esse número aí mas não é como é que eu coloco aqui o atributo? como é que a gente já vai ver aqui já já step 7 step 7 é atributo 16 peraí rapidinho vou pegar no raio o TREDS 1 0 0 2 1 perda alguém mais fica puto quando o lápis cai no chão? só quando eu não consigo pegar é exatamente é é foda eu sofro quando ele bate eu faço tipo assim eu sei que ele tá se partindo por dentro a ponta dele nem estragou mas eu por dentro eu sei que ele tá indo pra a gente só queria deixar registrar que eu estou muito feliz de a gente estar voltando a essa mesa a dificuldade do casting é na tabelinha né não é na magia a dificuldade pra castar magia depende se a magia for um personagem ou NPC que seja alvo vale a mystical defense para as magias que o alvo não é um personagem aí ela já tem no corpo da magia dificuldade com o qual você casta daí mas vias de regra se a personagem é o mystical defense é o TMD né target mystical defense então step 7 deu 16 de valor né isso João e caralho tem move também né e 5 step 5 é o que 13 step 5 é 12 ela tem a tabelinha na segunda página tá move 7 é o que qual step 6 16 não 6 step 6 step 6 é 13 move 7 pra quê é quanto você se move num round quanto você se move é quanto você move por turno é tipo você move 12 14 é ou é ele já se mexe 14 é mais rápido é mais rápido ele e o troll move 14 e a fadinha quando tá voando é 16 mas só só quando voa é mas se mover rápido é uma coisa importante também acho que eu vou ter que pegar mais leve aqui nesse nesse will 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 é força de voo Rafa Rafa no move você não coloca ponto viu aquilo ali ponto acabou os 14 então beleza então como eu só boto até carisma já deu os meus pontos agora eu já entendi eu posso ter dois de arma nos outros posso deixa eu ver quantos pontos me restaram aqui pra ver se sobrou acertou beleza o foda o foda do lance do target médico a defensa se eu usei a castar magias em mim é difícil na verdade não quando o mago casta magia sobre ele mesmo na verdade ele é ele é treinado no momento de lançar magia ele baixar a defensa dele então quando é em cima de você mesmo é sempre contra 3 automático automático abaixo já levanta imediatamente outro personagem que for amigo e queira se beneficiar da magia ele também pode abaixar a mágica ao defensa dele mas fica abaixada só que ela só volta só no próximo turno ou seja ele vai ficar um turno inteiro descoberto adorei a ideia é tipo assim tem um horror andando ao redor de gente então eu preciso soltar a magia de proteção e você abaixa suas defesas um pouquinho é o cara abaixo é mais ou menos a gente fala assim tá bom a diferença é essa se for qualquer outro personagem aí o cara fica um turno inteiro com a defesa aberta com a defesa mais baixa agora o mago não o mago é automático ele vai gastar em cima dele ele já é treinado pra fazer isso entendeu eu lembrava que é algo assim mas eu não achei por isso que eu perguntei quando for em cima de você mesmo já sempre conta 3 eu não lembro agora se tem que fazer um teste né mas eu acho que não precisa fazer teste não acho que é automático mesmo eu acho que é difícil falhar né mas que eu rolo 2 de 8 falha com 1 e 1 basicamente é sendo que é quando rola um dado só galera tira 1 não é problema tá é quando rola 2 é problema quando rola 2 é pra contrabalancear a vantagem dos 2 dados é quando rolar 2 ou mais dados e cair todos 1 senta na graça criança infelizmente tá astro sense bom pra caralho pô o personagem ficou bem interessante ele ficou assim destreza vai ficar 18 força 10 mesmo toughness eu botei pra 11 per botei mais 4 ele vai ficar com 15 no total will eu botei mais 3 ele vai ficar com 14 e carisma mais 4 ele vai ficar com 15 fica bem interessante porque como ele é um personagem que ele é meio assim eu provavelmente vou pegar até aquele negócio do do first impression eu acho maneiro e me parece que eu vou ler depois né mas me parece que é bem útil great leap é legal é legal mas eu acho que pô a first impression é maneiro depois é capaz não sei se pegar taunt eu não sei melhor vamos começar o weapon primeiro antes de querer provocar os outros ô João o taunt não é tão útil quanto parece depois eu vou passar os valores de atributo pra você direitinho que agora durante o jogo você não usa os valores de atributo em si você usa só os steps né ah tá e eu passei uns errados pra você depois eu passo direitinho pra você tá beleza pô esse personagem é maneiro cara tô vendo aqui cara é que assim esses cinco personagens na verdade eles já estão num quick start do do Earthdown do quarta edição aí pro personagem pro pessoal não ficar fazendo personagem já pega eles e já joga aventura tanto que eles estão linkados os background deles estão linkados entre eles e não é porque é personagem pronto de livro que é ruim não cara tá bom pra caralho eu curti tanto ele como o anão elementalista é que eu não curto muito anão mago liga mas o anão elementalista ficou bom pra caramba também anãzinha pô vou te falar que eu tava curtindo muito jogar com aquele Shaddai que era um sorcerer de de afinal não no Pathfinder que a gente começou a jogar que era um sorcerer anão eu lembro dele é que quando a gente pega assim o o o mais clássico anão nunca é mago anão é clérigo então quando você vê assim anão mago parece que dá um choque mas essa anãzinha ficou boa pra caramba eu curti ela e o sorcerer apesar de tudo ele ficou muito legal ele tava bem legal ele na ficha ele tem logo abaixo das magias um tal de Beige Talents você sabe o que que é isso? do do da anãzinha você fala? não não na ficha na ficha em pdf calma aí deixa eu abrir ela aqui que esse aí eu não lembro terceira folha tem assim a Spells que foi isso que eu linkei aí lá no finalzinho lá embaixo dessa folha tem Mage Talents e aí Spell and Matrix que seria você colocar em qual matrix você tem cada magia né isso mas esse Mage Talents eu não entendi não da onde que veio isso aí deixa eu abrir aqui aí na outra folha já tem os Nex Patterns Ritual Questro Background Familiar se tiver mas esse Mage Talents eu nem te saquei esse não deixa eu procurar esse aqui eu acho que ele sei lá aperte a lição se é alguma parada de algum suplemento o que que é ou simplesmente ele pede pra você repetir a informação aqui que tá lá em cima já tá aqui tem os Talents outros Talents Lady Magic Bloody Magic na terceira que você falou né é aqui Spells Mage Talents cara na verdade é pra você repetir os seus Talentos os que são de Mago são todos sim mas você pode pegar Dual Class mais pra frente você pode misturar aí ele deixa esse espaço pra na ficha das magias você não tem que ficar virando rolando tela nem nada entendeu já tem todas ali já mas não é nada de diferente só isso mesmo tô esquecendo minhas línguas vamos lá eu falo duas línguas e leio duas línguas Anão e Humano na Folha 4 já tem espaço pra Caster pra Familiar pra Muita Minha já tem pra Talent Kineks Kineks é uma outra coisa que vocês só vão pegar a partir de quarto ou quinto círculo se não me falha a memória esses Kineks o que é? eles são linkados a um talento específico só que daí ele muda o jeito que você usa aquele talento por exemplo vou dar um exemplo aqui Flame Arrow de Archer quando você usa esse talento a hora que você dispara a flecha a flecha inteira se transforma numa flecha de fogo ela não existe mais madeira ela se torna só fogo aí tem um outro Kineks que é o Explosive Flame Arrow então se você usa o Flame Arrow além de você tá usando ele pagar o Strain que ele tem um custo em Strain pra se utilizar aí ele tem um custo a mais de Strain só que se você pagar esse custo a mais além da flecha se transformar a hora que ela acerta o alvo ela explode como se fosse uma Fireball entendeu? os Kineks são isso eles mudam o jeito como você utiliza um talento já que você já tenha aí não é obrigado a usar todo turno porque normalmente eles tem um custo em Strain normalmente mas assim dá uma outra cara pro personagem né bem bacana é isso aí terminou os atributos Rafa? os déficits são baixos terminei os atributos mas agora eu tô fazendo aqui o negócio do pra conseguir abrir a senha abrir a senha? abrir a senha foi ótimo né abrir a ah caralho eu não acredito caralho agora sem querer cliquei na porra do negócio fechei na hora de finalizar maldição porra a ficha cadastro fiz o cadastro fechei na hora de finalizar mas porra não veio pro meu e-mail ainda essa merda? não João o que você falou aqui no tempo pra entender cara? é peraí tá ah veio boa consegui confirmar sim ele não tem dinheiro aqui né deixa eu ver aqui mas ele tem bastante equipamento já também né já foi gasto com equipamento João tá tá duro caceta copiei copiei o meu half magic na na parte do karma hito sem problema escrevo de novo só pra você saber tá João nos talentos dele lá awareness aham awareness você rola um teste de perception certo? é a void blow quando você for atacado você pode rolar um teste pra escapar só um detalhe oi? só de flash ou outras coisas também? não de qualquer coisa só que cada uso de void blow você toma um ponto de strain o strain é um dano que você se auto-inflige isso é pra qualquer tipo de personagem tá usou a void blow você toma um ponto de strain automático é mas é uma chance essa de você não tomar o dano isso o calm missile na verdade é assim você disparou lá as flechas né aí você vai fazer o teste de calm missile dependendo do resultado é quantas flechas saem do chão ou do alvo que seja e volta vira acende 80 graus e cai certinho no seu kiver já direitinho caramba é tá obviamente assim nem todas as flechas você vai conseguir recuperar mas assim você consegue recuperar várias delas do combate principalmente e vai depender também do seu resultado de dados obviamente missile weapons é o que você vai utilizar sempre pra disparar o arco mystic aim esse mystic aim você olha pro alvo mystic aim é uma ação simples ou seja você pode fazer ela e atacar ao mesmo tempo o mystic aim o que que é é você olha pro alvo vai aparecer uma mira tá aí você que vai definir como vai ser essa mira normalmente os arqueiros eles utilizam um símbolo da cidade deles ou um símbolo maeralde que é da família deles é eles tem isso lá na cabeça deles né mas independente do qual o símbolo seja vai aparecer esse pequeno alvo marca no alvo e através disso você ganha bônus para atacar o alvo no seu próximo ataque bom hein se você rola contra a defesa mística do cara passou da defesa mística do cara você já tem mais dois para o próximo ataque se você passar mais da defesa mística do cara obviamente o bônus é maior tá só vale só pro próximo ataque obviamente não fica constante o true shot é assim é o que o nome fala true shot é o tiro verdadeiro você vai gastando o karma até acertar o cara ou seja só se acabar o seu karma que você não vai acertar o cara independente da dificuldade que seja maneiro maneiro tá bem criativo talento aí nas skills o artson tá o seu talento artístico para criar flechas tá e o craft weapon para criar as armas em si tá climping para escalar conhecimento de criaturas conhecimento sobre os elfos ler e escrever no caso você sabe ler e escrever troalic que é a língua dos anões tá e speak language você fala duas que é a língua do troalic que é a língua dos anões que é a língua universal do mundo tá e a língua dos elfos que é o espirifio certo então ser elfo e anão para para falar tá e para escrever só anão ué não é um só não só certo beleza depois o equipamento o arco o kiver a fraca de caça a armadura o kit para fazer as flechas a ração de viagem a roupa e o kit aventureiro então é tranquilo né certo certo a gente não joga hoje eu acredito que não vai dar tempo vamos ver tá eu vou ficar aqui no áudio esperando alguma coisa tá que daí o senhor está resolvido eu dou atenção rapidinho para o Rafa lá para a gente terminar a ficha dele beleza beleza vamos lá falou Jão vamos lá eu estou abrindo aqui também eu vou ver de novo deixa eu ver aqui achar os mapas que você botou Fred Weaving ok pronto já achei as tabelas vou abrir um pouco mais aqui que eu preciso anotar faz o seguinte me canta para mim se der não acho que eu errei o meu jeito aqui de diz que não vai sumir essa merda os valores base para eu preencher a ficha aqui eu posso botar só o current value também que é o valor final né depois eu preencho não põe o valor final já mais fácil é no current value só que bota né é aqui na ficha tem base value e lp increase esse lp increase é o que você gastou com o xp entendeu é isso para aumentar no meio do jogo então você pode tacar o valor final direto no base ali ah entendi beleza entendeu entendi essa aqui que é é para te registrar o que você já evoluiu entendi o base é como como você começou é e afinal você nível 1 então eu fiz 11 em Valdir me lembro uma parada qual que era a consequência do cara usar a armadura para conjurar magia ele soma a física cortou o leo qual era a penalidade do cara conjurar magia de armadura cara conjurar magia de armadura ele soma a defesa no não até onde eu me lembro cara a penalidade da armadura é sofrida na magia na iniciativa não me recordo da penalidade para usar a magia em si pô vou fazer o seguinte eu vou baixar um pontinho do carisma e aumenta mais um do perception dependendo da penalidade compensa para mim colocar a armadura de corpo daquela mais leve meu step de magia está bom que eu me recorde não tem penalidade para lançar magia que eu me recorde o carisma 14 já está bonito também está ótimo está porque aí eu joguei o perception para 16 e aí vira step 7 é isso aí você é tão inteligente quanto eu é uma boa porque aí pô eu fiquei com destreza 18 perception 16 que perception também deve ser pelo que o Valdir falou é o segundo mais importante né é da sua classe é aí então daí fica bem alto e o power 14 e carisma 14 fica bem equilibrado só o toughness e strength que é 10 e 11 os ranks em awareness somam diretamente na percepção quando você vai fazer o teste para procurar as coisas ah isso é bom então se você tiver por exemplo o awareness 3 e se está com 16 de perception vai para 19 você rola step 10 step 10 é 2d8 entendeu é boa é boa a média é 10 é bom pra caramba e aí você ainda pode gastar um de carro para rolar mais um dc então é 2d8 mais um dc vai rolar um set muito alto ainda mais se estourar um deles show então vamos lá Valdir agora qual é a próxima coisa na ficha vou decidir você copiar os talentos de ladrão copiar o talento de ladrão vamos lá uma audição porque eu não consigo deixar a ficha e o negócio aberto ao mesmo tempo até agora eu vou conseguir vou minimizar aqui um lado e o outro os talentos de ladrão deixa eu ver se botou lá em cima deixa eu achar talentos e habilidades o que eu tenho todos é o discipline talent e isso e isso é o que eu tenho que eu tenho que eu tenho sei lá que eu tenho Eu tô achando que não tem nada mesmo não É, o capítulo de Mageira só tem uma menção de armadura que é quando ele fala de fazer as threads Bom, então eu vou pegar uma armadura de couro, melhor do que ficar andando de pijama E tomar muito cuidado com a iniciativa, viu, quando você for comprar armadura Que armadura escura diminui sua iniciativa É Armadura escura diminui Algumas, mas não todas, elas tem uma penalidade da iniciativa, afeta diretamente, por exemplo, plate armor é 4 Diminui em 4 pontos a iniciativa Diminui tua iniciativa É, você fica mais lentão e demora pra agir, entendeu Porque a armadura é escura? Não, porque ela é pesada Que armadura que você tá falando? Como aí? Eu não entendi isso Armadura de maneira geral, dependendo da armadura, ela tem uma penalidade de iniciativa, por exemplo, a... Ah não, eu entendi que vocês já falam que eu tava achando que era a cor da armadura que influenciava Eu falei, porra, ele podia dar até um bônus por ser filho da puta A Cloth e a Pedra de Leather, que é tipo aquelas armaduras mais leves do D&D Ela dá 0 Mas a Raid já dá 1 ponto de penalidade Ai, é ruim, penalidade não A melhor defesa é 4 sem penalidade alguma, entendeu? Ah É isso mesmo, é isso mesmo É, já é alguma coisa Não, tá ótimo, 4 tá ótimo Pra quem não tem destreza, se bem que a destreza desse personagem não ficou baixa Ficou 14, não tá baixo não Não, mas mesmo pra quem tem destreza, 1 mais 4 ajuda Pô, pra caralho Se não dá... Se não dá... Se não dá penalidade Eu subi em 2 pontos, subi pra 16, que aí é pra Step 7 Mas tá bom assim, vamo lá 6 mais 4, 10, o cara tem que rolar um 10 pra acertar, tá ótimo Então um valor razoável, né? 10 é pra acertar e mais razoável Porque a maioria da galera rola 8, 9 Os caras focados, vai rolar 10 Hein Rafa, vou deixar uma coisa bem clara Monstros que você não sabe o que é, não vai pra cima Tipo assim, você vê um urso, você vê um tigre, você vê um jacaré Beleza, você sabe o que o bicho faz no mundo real Os caras que desenvolveram o jogo meio que traduziram aquilo pro jogo Agora, você vê um monstro com tentáculos, com várias bocas Cara, esquece, não vai pra cima Espera o cara grande ir pra cima E fica preparado pra correr, dependendo do caso É tensa a parada, tem uns bicho que é violento Vou te dar mais uma É, não achei nada, falando da magia com a... É, eu procurei também, acho que não tem não É só penalidade iniciativa mesmo Pelo que eu me lembro, não tinha penalidade não É de boa As armaduras não tem? É, não tem, você pode desarmar Para uso de magia Ah sim, para uso de magia É É, boa 100, 100 inicial Mas força 10 dá? O... dá Dá Na verdade ela não tem... Cara, a couro sempre se usa É, sempre se usa A armadura em si Ela não tem um custo mínimo de força O que tem são as armas Mas ela tem um peso Que pode afetar baseado na sua força Sim Mas as armaduras de couro é tudo leve, cara Não esquenta com isso não A que eu peguei mesmo é... É 20 de peso E eu aguento... Quanto que eu aguento? 80? Cadê minha listinha aqui? Aguento 80, foi 20? Então tá de boa Eu escrevo Tread Weaving ou Tiff Weaving? Tiff Weaving Eu ponho só... é, pode ser Quando o nome é muito grande eu ponho só Tread Quando o nome é muito grande eu ponho só Tread Cada disciplina estamos de uma maneira diferente É, é um pra cada disciplina, entendeu? É a mesma coisa pra cada disciplina Entendeu? Todo mundo tem É, todo mundo tem, só que do jeito dele Cada um faz diferente Uhum Aí ali do lado, deixa eu ver aqui agora Aumentar pra enxergar Action, Strain, Rank Como é que é os talentos? Quantos pontos pra distribuir no talento? Você tem 8 pontos E um deles você ganhou de graça É Um ganha de graça O Dante Erzense é de graça Você não gasta ponto Qual? Dante Erzense Dante Erzense Ué, cadê? Não tem... Awareness Tá Não é isso? É isso aí Awareness Dante Erzense Tá com esse nome mesmo? Eu não vi É Dante Erzense É porque ele vai tá um pouco acima de disciplina Ele tá logo acima de First Circle E ele tá escrito Eu acho que a minha ficha acabei Só falta... Só falta gastar um pouco desse dinheiro Ah, tá O Dante Erzense é o free talent, né? É, o free talent Isso Esse você não gasta ponto nele Esse vai ser sempre igual ao seu círculo Então se é círculo um, você vai ter um ranking nele Ponto Legal Certo? Deixa eu botar lá Primeiro de tudo No discipline talent Você quer ser bom no que? Percepção Abrir e fechar Fechar Cofre Portas e assim por diante Pickpocket Quer ser silencioso Ou quer Ter uma afinidade melhor Pra Ativar seus itens Calma aí Esse que você tá falando é o que? Agora eu me tirei Seus talentos Tá falando de seus talentos Ah, sim Ah, sim, sim, sim Agora que eu tô prestando atenção Qual que eu quero ser melhor? É Awareness Eu quero ser um cara que Porra Tá muito ligado no que tá acontecendo em volta Tá sempre Então coloca três Rank três nele já No Rank Ali? Isso Rank do Awareness Marca ali no Rank É que tem atributo E depois tem o Que que é isso? Step? É Não, marca só o Rank Rank três Certo Beleza Depois dele Qual que você quer ser melhor? Eu tenho oito pontos e gasta sim, né? Um, dois, três, quatro, cinco Então eu já gastei três Eu tenho cinco pontos ainda pra gastar Você vai escolher um e dois e o restante em um daí Então, ó, já vou jogar um ponto em Tiff Weaving Que lá falou que eu tenho que jogar um pontinho em Tiff Weaving Então eu já gastei quatro Não, você vai escolher um desses pra ser nível dois O restante é tudo um daí É, um desses pra eu escolher dois Puxa Hahahaha Verdade É... Não, o Dead of the Sense já é o de graça Que é nível um É, lembrando que você tem que escolher um dos Talents e Habilites ali de cima É Você tem que escolher um daqueles ainda, tá? Você tinha escolhido o First Impression Eu escolhi o First Impression Tá, então o First Impression tá nessa escolha também Se você quiser ser bem impressionante, você coloca dois nele É, ele começa com um, né? Ou não? Não Ele entra aqui no... Começa com zero Então eu tenho que escrever First Impression Eu acho que eu errei o meu então, tá com um ponto a mais Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 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 seis É só o Free Talent que começa com um Não, beleza, então o meu não tem o ler e escrever linguagem ainda, tá zero Ele é uma disciplina, é um talento de disciplina também É Esse que eu escolho É Esse aí não é obrigatório pra sua disciplina É uma escolha sua Mas conta como um talento seu também O First Impression? Isso Então tá, então bota aqui Eu escrevo aqui o First Impression também na ficha No mesmo lugar onde o resto Que eu vou arraquear e apagar o ponto por ele do mesmo jeito Isso Eu coloco em Other Talents lá embaixo Fica mais fácil de você saber o que que é O que que não é opcional, entendeu? Mas fica a critério Eu não entendi, cadê Other Talents lá embaixo? Na ficha tá um pouco mais abaixo só Ah, eu tô vendo Mas vale a pena mesmo assim, né? Vale Tô quase comprando uma tenda, só porque eu não quero pegar as coisas First Impression Então eu tenho que pagar os pontos nele também, né? Então, calma aí Acho que esse Allerance não vai ser Poder ser 3 não Senão vai faltar ponto Não, Rafa Você coloca 1 em 3 1 em 2 e o restante é tudo 1 É tipo isso 1 em 3, 1 em 2 e o restante é tudo 1 Né? Entendi Mas calma aí, se eu não tenho que gastar ponto no First Impression Então, no First Impression você vai escolher também Ou vai colocar 1 ou coloca 2 Pô, mas aí não Não, falta 1 ponto mesmo Tá faltando 1 ponto, não cabe Tem que ser 1 pontinho em cada então Põe 1 ponto em cada e escolhe 2 mais importante e põe 1 ponto em cada Só um segundo 5 Você não tá contando o Danger Sense? É, o Danger Sense é de graça esse 1 ponto nele É de graça Não, Danger Sense é de graça, mas 3 já é Mas ele tá certo, são 6 talentos, são 5 da disciplina e mais 1 opcional É, tem que ser Na verdade é 1 em 3 e o restante em 1 Eu vou jogar Ou isso Eu vou jogar 2 no Awareness Porque eu já tenho uma peça muito alta 2 em 3 e o restante em 1 E vou jogar 1 no Lock Pick Eu vou botar 2 naquele 1 no Pick Lock 1 em Stealth Stride E vou meter 2 no First Impression Vale a pena Léo fazer isso? Vale Meto 2 no First Impression Pronto Agora distribui certo Ok Tá, agora você pega lá na Skills Skills Onde é que estamos os Skills? Lá embaixo Achei Skills Skills Eu pego Speak Language Rank 2 Mãe Sua pasta já tava dura Vinha Sua pasta já tava dura não Na escova Mas não era minha escova não É outra escova Escova da sua mãe Diego Eu mutei aqui? Não Speak Language O que mais? Rank 2 Read & Write Language Rank 1 Eu tirei aqui Foi mal Valdir, repete aí pra mim, por favor Read & Write Language Rank 1 Tudo Rank 1, né? O Speak Em 2 O Read Em 1 O Read Em 1 Tudo Rank 1, né? Boa Mais alguma coisa? Aí você vai pôr aí como artesã skill Cara, pra ladrão que os pessoal mais costumam utilizar é acting Mas pode escolher qualquer outra habilidade de artesão Tem exemplos na skill mesmo Se você abrir na página A skill de artesã Tem uma porrada de exemplo Caralho, eu perdi essa porra desse livro aqui, cara Caralho, eu não preciso nem olhar a lista não, Rafa É uma habilidade de artesão O que você sabe fazer? Você quer ver? Ah, não, isso é spell Não, não botei isso não Alguma coisa artística que eu saiba fazer, é isso? É, tipo alguma coisa Tipo, pintar, atuar, contar piada Desenhar runa Fazer um trabalho de madeira Fazer um trabalho com papel, origami Qualquer coisa, cara Tipo, se imaginar algo artístico Algo que você venderia na rua pra ganhar dinheiro Aqui ó, tem um exemplo Deixa eu postar aqui Pô, tem até vestimenta, cara Eu já até me liguei no que que é Mas eu tô pensando assim O que que podia encaixar com o personagem Malabário Cozinhar Cozinhar, olha Cozinhar é uma boa Olha, tá legal Action making Tricô Música Boa noite, amor Vai deitar pra dormir agora Juggling map making Pô, cara Eu acho que eu vou botar Cantar, irmão Cantar é massa Vou botar cantar Você não é um cara que gosta De fazer as primeiras impressões Aí ó Hã? Você não é um cara que gosta De fazer as primeiras impressões Canta? Hã? Mas então O teste de artesã É assim Sempre que você chegar Igual o Valdi falou Sempre que você chegar Numa civilização nova Numa povo que você não te conhece Antes de você entrar Na cidade deles Vão falar Canta aí pra gente então Já que você sabe cantar E aí você vai fazer um teste Contra a dificuldade de 5 Você passou, galera É Ele canta bem É Deixa você entrar Dificuldade de 5 Nas maiores cidades É Quanto mais afetado Dos centros de Populacional Digamos assim O lugar Mais desconfiado O pessoal é Pode chegar até Dificuldade de 12 Isso É Mas aí como você tem Você tem carisma 14, né? É, carisma 14 Pois é, você tá bem Não, carisma é 15 15? Não, não, não Mudei, mudei, mudei Botei pra 14 Foi isso mesmo Botei pra 14 Subiu o Perception É step 6 Pra dizer Você tem um rank Que você ganhou E eu não lembro Se pode gastar karma Pode, né? Nem skill, não Não, então não E aí você rola A step 7 Contra 5, 6, 7 Até 12 Mapmaker Musician Bom saber Isso não é de artisan Aí é outra Não, eu tô olhando Tô olhando Os negócios Mapmaker Musician Essas coisas Tá aqui como exemplo De artisan É Physician Não, não Physician não Falei Musician Ah, tá Entendi Physician Falei caramba Vou fazer uma cirurgia Estética aqui nesse cara Melhorar Melhorar essas cicatrizes Arrancar esse nariz Storytelling Pô, storytelling é maneiro Contador de história é legal Contador de história também tem Bastante a ver com o personagem De first impression Tá Cantar também Mas pô, cantar Vocês vão me fazer cantar Vocês vão me sacanhar Vou ter que ficar cantando Aí eu pensei Por isso que eu falei Sim, nego Vai me sacanear Melhor contar história Então tá bom Storytelling Ok Sei Aí você vai escolher Duas habilidades De Nola De Rank 1 Caralho Entra e sai tudo Da hora Daqui a pouco Dorme Já passou da hora Dez e meia Vamos lá Agora você vai pegar Duas habilidades De Nola De Rank 1 E aí Também é qualquer coisa Que você quiser Coisas que você sabe De conhecimento Então não é Das práticas ainda Das práticas Vai ter outros pontos Pra gastar Coisas que eu sei Tipo O meu personagem Ele é um estudioso Ele sabe sobre Um pouco de história De Barsive Ele sabe um pouco De história Sobre lendas De heróis Ele sabe um pouco Sobre Ervas e misturas De ervas E ele sabe um pouco Sobre a história Dos horrores Lembrando que ele é um Mago Ele é um cara Que estuda coisas Bem Bem exóticas Bem antigas Mas aí poderia ser Por exemplo Você sabe Você sabe Sobre o crime Práticas de crime Ou você sabe Sobre Rotas de comércio Ou você sabe Sobre Locais de caça Basicamente É tipo Os conhecimentos De Shadowrun Entendeu Você meio que vai Inventar o que você quiser E quanto mais específico Mais você domina E quanto mais abrangente Menos você domina Mas o teste é o mesmo Entendi É tipo assim Evita Pegar conhecimentos Tipo assim Sobre organização criminal Não Não pega isso Porque isso Você por ser típico Você já sabe Por natureza Isso é ralph Médico do típico Então não pega Coisa voltada A crime A bandida Essas coisas Pega outros conhecimentos Que você não tem Coisas assim Randômicas Que Passaram Por algum motivo Você tem na sua vida Você sabe Você aprendeu Estudou sobre a história Do Scurge Por que que os ovos Vieram pra esse mundo Né Você vai conhecer As teorias disso É O Conhecimento dos elfos Então você vai saber Quem é quem No meio dos elfos Né Você vai saber Como são dados Os títulos A história dos elfos Aí Conhecimento De organização militar De De Barsave Aí você vai saber Como funciona A máquina de guerra De Barsave É Conhecimento Sobre Armas antigas Sobre lendas Conhecimento Dos horrores Em si Né Que são os bichos Mais fodos que tem Conhecimento De criatura E assim vai Beleza Cara Só uma coisa Que eu esqueci De anotar O acting Store tele Qual é o rank É um também É um Beleza Então Agora Isso daí Que a gente Tá falando Eu vou anotar Onde Que eu tô aqui Ah Skill também Ah Skill também Beleza Aí eu boto Knowledge E bota Knowledge Beleza Aí você vai ter Dois em rank Um Certo Nois em rank Um Tipo Civilização Não deu problema Como é que se chama Knowledge Kino O que K-N-O-L-E-W L-E-D-G 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 Isso Não É isso mesmo L-E-D-G D-G-E 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 Ah Isso aí Agora sim Agora sim Tá E agora Você vai ter Mais oito ranks Para gastar Livremente Em qualquer Outra skill Eu já aconselho Você a colocar Missile Weapons Em rank 3 É o rank Máximo Pontos Para você Esse é o rank Máximo Não é o rank 3 Isso Rank Máximo Inicial Inicial Vamos Knowledge 2 Em rank 1 Marcou Missile Weapons Marquei Missile Weapons 3 Cara Você quer que eu dê Ideia para você De skill útil Para você Sim Claro Bribery Forgery Não sei se é o estilo Do seu personagem Mas Seduction Você pode gastar Esses pontos Para aumentar os ranks Ou de read and write Para saber ler e escrever Mais línguas Ou aumentar o rank De speak language Para falar mais línguas Também Entendi O que eu poderia Aconselhar você É Streetwise Isso aí tem Você como pegar Como talento Depois mais para frente Também Esses 8 pontos Aqui O único que eu comecei A gastar por enquanto Foi o Missile Weapon Isso Tem 3 O resto é tudo Ponto dado Não é isso? É Isso Então beleza Então eu tenho Mais 5 pontos Para gastar Entre Bribery Forgery Então vamos lá Bribery Vou até pelo menos É uma sugestão Tá Não que É o que eu Mais voltadas A bandido Na verdade Aí tipo assim De útil Tem Physician Que é você saber Tratar de ferimento De doenças Tratar veneno E assim por diante É útil para o grupo Como um todo Tá É Desarmar a armadilha Não tem nada a ver Aqui não Não Esse vai ser talento Para você depois Talento Então tá Então Bribery Forgery Physician Não Não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu posso aumentar O Knowledge Do Read and Writing É para aprender Outras línguas Né? É Isso Se eu botar o rank 2 Isso quer dizer que eu sei falar Essas leis que ele vem Em outras línguas Então O Read and Write Você já tem um rank Certo? Certo Você vai saber Leis e escrever Anão Se você colocar o rank 2 Sacara Você sabe que eu sou elfa Aprende anão Cara Não Anão aqui é a linguagem universal Que foram os anões Que escreveram o livro do amanhã Esse livro do amanhã Era um jeito de preservar A cultura dos povos Né? Então foram os anões Que escreveram E levaram uma cópia Para cada CAER Antes deles fecharem Entendi Então eles ficaram mais de 400 anos Lá no subsolo Escondidos E normalmente eles só tinham Esse livro para ler Então acabou sendo Uma língua universal Porque a hora que abriu Os CAER Praticamente todo mundo Falava o anão E aí o anão ficou Meio que a língua do comércio Também Entendeu? Entendi Entendi Porque todo mundo sabia falar Então vamos usar essa língua Para o comércio Então a língua do Troalic Que é a dos anões É universal nesse jogo Por isso que você sabe Ler e escrever anão E não elfo Inicialmente Porque você cresceu Aprender no anão Para se comunicar Com todo mundo Agora se você colocar Mais um rank Aí sim você vai saber Ler e escrever Também elfo É Acho legal Você sabe falar Língua anão E elfo Os humanos tem língua Não tem? Os humanos? É É a linguagem humana Mas aí varia muito Eu peguei anão e humano Então Os humanos tem a língua própria Deles também Mas varia muito De região para região Cara É muito dialeto Dentro dos humanos Sim É eu acho até interessante Apesar de que eu não sei Se para o meu Background Que eu ainda estou imaginando Se vai ser maneiro Saber escrever E ler em elf Também Eu sou meio Cria da rua Não sei muito É Você pode pegar Clean Bean Como skill É Para você Último Você tem a opção De como Talento Né Mas Se você não pegar No rank 2 Só no rank 3 Vai ter outra chance Não pegar no 3 Só no rank 4 Vai ter outra chance Eu não vou pegar Claro Com skill Você já começa direto Com ela já Entendeu É Sim Eu acho que o Clean Bean Seria uma boa Para você Até mesmo Desarm Trap Você vai ter Desarm Trap Mas mais para frente Como talento Por enquanto Você não tem Não Mas Trap A gente manda o Lobo Na frente Não tem problema não Eu estou quase tirando Eu forger Não Eu forger é bom Não Eu estou Vou te falar Que eu estou na dúvida Se eu deixo forger Descentivo E boto mais um ponto Desarm Trap É Eu falei Das habilidades Geral Que mais tem a ver Com os bandidos Né Aí Escolha a tua Daí No final Toda classe Tem esse dilema Relaxa Só um segundinho Cara Deixa eu ver O Wizard Eu tinha uma porrada De opção Também Mas tem que escolher Não adianta Cara Eu como Wizard De skill Cara Eu colocaria Um Physician Colocaria Um Map De making Eu já peguei E uns 4 knowledge Cara Uns 4 knowledge Eu colocaria De my wizard Você está falando? É Deixa eu tirar um print Aqui Olha o que eu pus Esse speak Dois é o inicial E do read write Eu coloquei mais uma É Arts on painting É Colocou mais 2 knowledge É isso mesmo É o que eu faria No mínimo 4 lore É 4 conhecimento Mas você colocou Map make Colocou Physician Alquimia O Alquimia Cara E mais um Tem Read write O Alquimia No caso de Willard Elementalista É A partir do Quarto Círculo Você não me fala Memória Você pode usar ele Como half magic Sério Eu não vi isso Sério Ah mas o mais interessante É o mais interessante É no início Porque você faz aquelas Poçãozinhas De 50 É Eu nem pretendo subir acima É que nem falei pro Rafa Mais para frente Ele vai ter o desarme Trap Como talento Só que ele não começa Com desarme Então seria uma opção Para ele agora de início Mas mais para frente Vai ter outras opções É E o half magic Eu acho que Elementalista A partir de Quinto Consegue fazer Blood Charm Aliás Não Não poção E o Wizard A partir de Quarto Ou quinto Agora não tem que ver Lá no Livro avançado O Wizard É quarto O Wizard É quarto Que ele ganhou Os journeyman Mas ele não Não tem nada De criar Não Isso aí é Nos livros avançados Que eu tenho aqui Que eles falam No básico Eu não falo Esses detalhezinhos Que nem o Weapon Smith O Weapon Smith Ele tem uma Uma criação Que ele pode fazer Chamada Heart and Blade São oito partes Que ele pode fazer Entendeu Ou seja Ele leva uma vida Para fazer Porque são oito partes Que eu acho que No máximo Você pode fazer Duas partes Por círculo No máximo Ou seja Você vai ter que Chegar em quarto Círculo Para no quinto Daí você montar Essa espada Entendeu Só que é uma espada Que é vinculada Com o padrão astral Do cara Ferradíssima Entendeu Então Toda tem alguma Coisinha diferencial Né Mas isso aí Só fala mais Nos livros De Asado Não fala O Nethermancer Consegue fazer Blue Charm Também Eu acho que é a partir Do quinto círculo Quinto ou quarto Que no quinto Na verdade Até o quarto Todos são no vice Né Do quinto Ao oitavo A journeyman Então normalmente Essas mudanças É sempre no quinto círculo A maioria delas Vou te mandar Aqui a ficha Do mago Transcrivida Para o pdf Rafa Acho que o Rafa Foi Acalmar A filha dele Acho que foi Levar a filha Para o quarto Beleza E aí Deu tranquilo Só tenho que Arrumar algum lugar Para anotar Aqueles detalhes De cada magia Tipo As thread adicional E o sucesso adicional Acho que Eu vou abrir Um TXT mesmo E anotar lá Sobre o efeito De cada uma E os Aqui lá Não tem como Você saber Um thread adicional Tipo Tirei adicional Eu posso fazer Uma thread adicional No meu rank Não Não é que No seu rank Você faz uma thread adicional É Vamos pôr Não Cara Eu quero aumentar O tempo da magia Que ela tem essa opção E quero aumentar O alcance dela Que tem essa opção também Então Você vai fazer Dois threads a mais Se a magia Era zero thread Você vai ter que gastar Dois turnos Fazendo os threads Para no terceiro Eu lançar magia Mas eu não tenho Se a magia Eu já tinha dois threads Eu não tenho limite De threads Que eu posso fazer Não De sendo de primeiro círculo Então poderia Pois é Quanto mais Quanto mais thread Você fizer Mais demorado Para castar magia A diferença é isso Por exemplo O Mind Dagger Da vida Que é a magia clássica De De wizard De ataque Ela é Thread zero Ah Eu quero aumentar O efeito dela Beleza Você não vai castar Ela no mesmo turno Você vai ter que fazer Nesse primeiro turno Você vai ter que fazer O thread E no segundo turno Castar Ou seja Você perdeu Um turno De castar ela Ela vai ter Um efeito maior Um dano maior Vai Com certeza Só que felizmente Você perdeu Um turno Para isso Ah eu quero Se ela tem a opção De aumentar A distância E o dano Beleza Eu vou aumentar Dois threads Ou seja Primeiro turno Um thread Segundo turno Outro thread E no terceiro turno Só vai castar magia Ou seja Fora de combate Não tem muito Né É Diferença Mas dentro do combate Dá uma diferença Do cão Né cara Sim O É porque eu vi Uma parada Uma tabelinha Falando assim Círculo 1 Eu não lembro onde Mas fala assim Additional threads Aí tinha uma Deixa eu ver Se eu acho isso Ah já terminei O skill também Terminou o skill Rafa Terminei Joguei Três no missile Weapon Um no bribery Um no forgery Um no climb Dois no desarme trap Ok Vamos lá Aí de equipamento Agora De equipamento Você começa com Traveller's Garb Aí Não captei É equipamento Uhum Vou escrever aqui Fica mais fácil Pra você Tá mandando uma Rádio no discord Eu tenho uma magia Rafa Que eu dou Mais 4 Em climbing Eu chego em você Conjuro E por um minuto Você ganha mais 4 Basicamente você anda Na parede Traveller's Garb É tipo uma roupa De viajante Né É Um conjunto de roupas Aí você tem Também Qual o peso disso Que eu tenho que anotar O peso dessas coisas Senão vai dar Depois eu passo Tudo os pesos Nele Entra a cabeça não O Garb é muito leve Cara Nem considero Acho que pesa 1 É A roupa não tem peso Depois o negócio Do kit Tudo eu somo direitinho Eu mando pra vocês É A área de O kit é 14 O total dele Esse eu acredito Que não tem peso É Eu tenho que anotar Porque a minha força É baixa É A minha também É O Raytons Nem Não tem peso Acredito Tem Pesa 8 Deixa eu anotar Esse aqui E eu estou Comida Comida Sempre pesa Estou no meu limite Ou eu passei Não Eu passei Esse aqui é o problema Essa dele é 3 de 80 Mas eu peguei Eu peguei Itens adicionais Também Que pesam um pouco Eu peguei Uma tenda Que pesa 20 E não ando 3 Arrasio Qual a diferença Qual a diferença Da dagger Para knife No caso Uma corta Outra É Mais leve Mais leve E você acha Ela mais fácil Qualquer lugar Que a casa Você entra Você acha uma faca Então eu acabei De pegar a dagger É Da dagger Pesa quanto Acho que pesa 1 Deixa eu ver aqui Eu não tenho Agora você já falou Já escrevi Você pegou o storytelling De artisan tools Então põe um book of histories Ele tem um livro de história Ele tem os irmãos green E 100 silver pieces Para gastar E aí O silver pieces Você vai na página 433 E daí em diante Tem umas tabelinhas Com arma Armadura E etc A armadura que eu peguei Custa 20 Pesa 20 Também da 4 De defesa física Que é uma Pedra de leather É o que dá Aquele bônus Que a gente Tá falando Que é o 4 Exato Então vou nessa Mesma armadura Aí também Se bem que eu não sei Pra rogue Se seria Uma boa Pedra Você tem que ver Se você vai Querer aquele penal De iniciativa Essa é a melhor Sem penal Penalidade Mas por exemplo Às vezes Você consegue Comprar uma Cadê aqui Uma Hardened Leather Ela defende Um ponto A mais Mas dá um De penal De iniciativa Já também Entendeu Ou então Ou então Tem a Eram duas Cadê As duas melhores São essas Ou é um De couro Que dá um ponto De penalidade Ou é um De couro Que não dá penalidade Mas diminui a defesa Um ponto Que é 20 E 40 E 40 Os custos Depois disso Já passa Da nosso Orçamento Essa Que não Essa Que não Dá Que não Dá Bônus De Que não Dá Prejuízo De De Incentiva Dá 4 De defesa É Ô Leo Esse negócio Do Massimo Additional Threads Que você colocou Lá É que nem eles falam Apesar de não Ser uma regra Opcional É aconselhado Que se use Essa regra Até o pessoal Estar familiarizado Com o sistema De magia Ah tá É Apesar de não Ser uma regra Opcional Para utilizar Essa regra Até o pessoal Estar mais acostumado Entendi Entendeu Se você quiser Começar utilizando No máximo Fazer um Threads Adicional Ou seja Um efeito Adicional a mais Tudo bom Para mim Não tem problema É que eu É que nem Falei para você Em Air Fidal Cara Eu estou fora De combate Vou ter que Usar Fazer os Threads Vai cara Você vai ter que Rolar para fazer Os Threads Porque se dá Uma bosta Enquanto você Está fazendo os Threads Você vai Dar um brilho No plano astral Totalmente Corrompido Sim Ou seja O download Dessa merda Eu até já fiz O download Mas porra Onde eu botei O link Cara A gente já linkou Três vezes Joga na área de trabalho É exatamente O que eu achei Que eu tinha feito Mas eu gravei Em algum outro lugar Que não foi na área De trabalho Agora eu não acho Essa merda Não sei Não sei Que nome Que eu gravei Agora foi Não Não é Caracter sheet Não Caracter sheet Eu já estou terminando De preencher Não é a ficha Eu não sei Os caras Que linkaram Eu só copio Deixa eu pegar Aqui Se eu baixei A ficha De novo Merda Ó A arma É A armadura Se você For pegar A hard NED Letter É a melhor Com a menor Penalidade De iniciativa Que tem Só ela Já é 40 Silver Se for a Ladder Apenas É só 10 Só que só dá 3 De proteção Daí E sem penalidade Eu vou olhar O que tem mais De equipamento Pra ver Cara Nem perca Muito seu tempo Olhando Todos os equipamentos Que não tem dinheiro Pra comprar Vai por mim Sem Silver Sem Silver É praticamente Nada Pra você Inicial Então Se mudar Vale a pena Eu comprar Essa armadura Melhor Que você Tá falando De 40 Silver É Ela vai Dar 1 De penalidade Na iniciativa Entendeu Só que ela Dá 5 De proteção Física É Acho que Eu prefiro 4 De proteção Física E sem penalidade Aham E uma Mística Ela dá um Ponto de defesa Mística Então Um ponto a mais Além disso A hard NED Letter Não Que a 5 Zero Custa 40 Aí tem a Raid E a Armor Ela tem 1 De penalidade E essa Custa 50 Ela dá 5 De física E 1 De mística É isso aí E essa Preza Vem que é Daí Ah 25 Mas se é pra Tomar 1 De penalidade Melhor Foi pelo menos Arrumar O outro Que dá Mais uma De defesa Mística Também Então Então Com essa Daí Que custa 50 Raid Raid Arma Aquelas Armaduras De pele Mesmo Physical 5 Mystic 1 E penale De menos 1 Isso Beleza E já Foi 50 Já foi Metade Do meu Gold Aí você pegou Míssele Míssele Weapons É Tem que comprar Um arco Ou uma besta É O que você tem Me aconselho Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Um shortbow Custa 15 E 2 Cada Kiver E ele tem 5 silver 20 flechas Ou seja Você paga 22 silver Pra ter o shortbow Com Kiver E 20 flechas Mas vale a pena Comprar o shortbow É porque O long Você não tem Dinheiro Ah Eu Tenho vergonha Falei Você Sem silver Não é nada Aqui Sem silver Não é nada No mundo Nenhum Você gastou 50 na armadura Você vai Gastar Aqui Mais 15 22 Vai sobrar 28 silver Só pra você Tá E de item Mágico A gente começa Com o que? Nada É Palito de picolé Pior que tem um deles Que é baratinho Que é o Carvão Que se escreve Ou se fosse mais um Pelo menos Eu roubava outro picolé Então o Apple É um shortbow Tem um item mágico Que é baratinho Cadê Aqui ó Firefly shock 12 É um É um pedaço de carvão Que Eu não lembro se ele Brilha no escuro Deixa eu ver É legal Botei meu primeiro item mágico Que que é isso? Times chargers Que que é isso? Times aqui Essa ficha do shortbow Aqui Shortbow Ele é um carvão Que você vai ver É o damage step dele é 3 Damage step 3 Damage dice é o que? O size é 3 Cadê o size? Onde é que eu boto o size na ficha? Tem aqui Time chargers Ignora Ignora Damage dice é quanto? Esse size dele é só pra o windling não usar O damage dice Damage dice? É Tem que olhar só Isso aí é o step da sua força Mais o step da arma Falou grego pra mim Step da minha força Força? Não é destreza não Custiculacho Dano é força Mesmo de missile? Sim Você usa destreza pra disparar Mas o dano é pela sua força É Faz sentido Então eu me fudir Porque eu botei só 10 de força Então não deve ter bola nenhum de força Só no temporalidade Não O step 10 Aí tem coisa ainda Mas deixe pra depois Marca só o dano Step 10 é 5 Não é tão ruim não Se soma 3 É pra 8 Então se o step da sua força é 5 Mais 3 Vai dar step 8 de dano Na flechada 8 de dano Boa Damage dice é 8 Eu boto 8 É Step 8 E o range dela? É O short é 30 E o long 60 30 a 60 Beleza Tá feita Ele pesa 3 5 Ele, o kiver E as flechas pesa 7 Ao todo Tô te anotando Equipamentos também Você pegou a dagger, né? Peguei A dagger da mage 2 Deixa eu anotar aqui A dagger aqui também Que eu não anotei Dagger Mage 2 O size é 1 E o peso é 1 E o peso é 1 Isso O short bow com quantas flechas que você falou? 20 Dois kiver de Não, um kiver com 20 flechas Um kiver com 20 flechas Vale a pena ter um mais Mais de um kiver? Nossa, principalmente não, cara Não E a dagger Se você arremessar O alcance Que curta é 10 E o long é 20 O damage dice dela Que é 2 Ou o damage step? O step O damage step dela é 2 E o damage dice Você tem que calcular, né? Ah, 10 tem que ver na tabela Se você tem É o mesmo 5 Da força 10 É de 12 Você tem que ver o step Que ela dá E olhar na tabela Pra ver qual o dado Você rola, entendeu? Não De 12 Depois você vai entender Esquenta a cabeça Então tá Eu anotei 8 e 7 Sua força é 5 A arma é 2 Step 7 Aí tem a tabelinha Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas deve ir lá Qual o dado Corresponde ao step 7 É o D12 É isso aí Você rola um D12 Pro dano dela Não é boa Da dagger E da outra Do shortbow Ah, shortbow Você tem 8, né? 8 É 2D6 2D6 Também é bom Isso é direto Na vida do cara Menos a Physical Physical Armor Muito bom Muito bom Tipo eu Tomaria Acho que umas 3 pra 4 Flecha dessa E cairia pra trás É Eu 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 Amigo Atingido também Ajuda bastante Ou pouco O que? A destreza alta A destreza alta Ajuda bastante A destreza Ajuda a aceitar O dano É a força Não Pra não ser acertada Digo Pra não ser acertada Ajuda 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 Ele sobe Sua physical defense Quanto você tem De estreza Dezoito Porra Dezoito Sua physical defense É dez Dez Tá cortando a besta Pra mim Tá Tá cortando Bastante Sua physical defense Com dezoito Dez Dez Bom Agora que você Terminou Você vai ter Vinte e oito Moedas de prata Pra Pra gastar No meio do jogo Depois Rafa Rafa Oi Marca É minha internet Marquei aonde Não ouvi nada É minha internet Cade Tem vinte e oito Moedas de prata Pra gastar Depois agora No meio do jogo Eu Começou Minha vinte e oito Moedas de prata Deixa eu achar aqui O dinheiro Onde é que tá O dinheiro Na ficha Ah achei Já achei Agora a gente vai Terminar de completar A sua ficha Tá É As defesas Acha onde tá As defesas aí É logo abaixo Os atributos Certo Achou a defesa Qual que é a sua Destreza Minha destreza Dezoito Destreza Dezoito O step Seu de destreza Vai ser sete E a defesa Física Vai ser dez Defesa física Vai ser Eu já marco Direto dez Aqui Isso 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 Tem algum lugar que eu tenho que anotar o step Não Do lado do atributo Então a coluna step Ah sim Do lado do atributo Ah tá o step Entendi Seu string Quanto que é? Foi mal Então repete pra mim O step é o que? Sete Sete Meu strength é dez Strength é dez Strength é dez Seu step é cinco Cinco Seu carrying capacity é oitenta Cadê o carrying capacity pra anotar? Ah achei Oitenta Certo Seu toughness O toughness é onze Onze step é cinco Certo Qual que é o Eu não tô na página aqui do ladrãozinho lá É cinco né O durability dele É isso né Eu acredito que é Deixa eu confirmar aqui Ahn Que o meu é quatro Dele deve ser cinco É cinco É né É É cinco Então o seu Uncode Na ficha ele tem uma coluna Pra anotar o durability separado Viu Você pode anotar o bar É o durability É igual ao seu círculo Tá Durability é igual ao que? Certo O seu durability é cinco Durability Cadê o durability? Cinco por círculo na verdade Então você tem cinco de durability Correto? Certo Mas eu não tô achando Onde eu escrevo durability É tudo nessa primeira parte aí Tem atributo Característica Health Você vai descendo Ah tá Health ali Ah tá Achei Karma Weapon Durability 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 Não sei Procura Unconscious rating Deft rating Unconscious rating Achei Durability Foi mal Valdir Cinco Durability cinco Certo O seu unconscious rating 22 Mais o durability 27 Base Escreve no base Ou current Base 22 Mais cinco De durability Mais cinco E aí Current 27 Isso Beleza E no de baixo Você pega o Certo O seu death rating É 27 Mais o durability Mais o círculo Ou seja 33 Sim O círculo Sempre soma No death rating Ah Bom saber O que que é O círculo Eu não sei que círculo É esse O que que você falou Ah o círculo Mais um Ah tá Cara Tô cortando tudo Léo Não tô entendendo nada É Eu ouvi Mas depois ele cortou Também Ele tá falando Que o círculo Agora é um Isso Todo mundo O círculo é nível Aqui a gente não chama De nível De personagem Nesse jogo A gente chama de círculo Beleza Tá Ou seja O seu death rating É 27 Mais o durability Mais o seu círculo Que é um Então 33 33 Certo Beleza O seu recovery É 2 Recovery Cadê o recovery 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 Tá tudo nesse quadrado De vida Ah tá nesse quadrado De real Ah sim Recovery Dice É 2 Recovery Test Recovery Test Ah tá Boto lá 2 E seu wound Threshold É 8 Beleza Certo Tá O seu Agora você fala pra mim O seu perception Você anotou seu recovery É 16 Meu recovery Não É um D8 É depois você olha na tabela Não deu 8 Beleza Então vamos lá 16 Meu perception 16 A sua Mystic Defense É 7 O step é 7 O step é 7 E a Mystic Defense É 9 9 Beleza Tá Seu willpower Meu willpower é 14 Quanto? 14 Então você tem 2 de Mystic Armor natural 2 E você põe lá em Armor mesmo, tá? Põe aqui 2 de Mystic Armor natural Certo Beleza O willpower então O step também é 2 É 6 6 Isso Beleza É o seu Carisma 14 O step é 6 E a social defense é 8 Legal O Physic Armor colher No final das contas Já falou ou não? Physic Armor é a armadura que você comprou Ah sim Então é mais 5 5 e 5 Mystic 3 A sua armadura É 5 1 a armadura Não é? Ah Então já boto mais 1 aqui no Mystic Armor Isso É 5 1 Seu total vai dar 5 3 É 5 3 Boa Esse armor é redução de dano direto Você toma 3 de dano 5 de dano mágico Você absorve 3 E toma só 2 Boa Então falta o que agora? Carma Carma é Carma Você é primeiro círculo Você é elfo Né? Uhum O elfo Elfo é 4 Então você vai ter 4 pontos de carma Carma é o máximo E o dado é D6 Corrente 4 e o máximo 4 O carma da é D6? 1 D6? Isso E o máximo é quanto? 4? O Indy enrolava D12? Nas edições anteriores o carma do Windyling era D10 D10 isso Que errada E o troll era D4 O máximo é quanto? O que você falou, Valdir? É o carma é D4? Ah, o máximo É o O máximo e o corrente atual C4 Ah, sim, é o mesmo Igual Isso Tá praticamente pronta mesmo a ficha Praticamente não Já acabou É, acabou Aí só falta Só falta você decidir as habilidades de De knowledge, né? Que você não decidiu ainda, né? Ah, ainda não botei aqui Quais são os knowledge Ah, só pra você entender, Rafa Na Aí nessa ficha mesmo Não tem uma tabelinha lá direito Do lado, lá de Legend Points Skip Action Dice Table Na segunda folha Bem no cantinho Qual? Na primeira folha Ou na última? Segunda Segunda Na segunda folha Achou? Arma, Protective Thread Magic De embaixo Thread Magic Lá direito Esse meu computador Tá uma merda Tá Blood Magic Legit Point Skip Action Essa tabela Ela vai de uma Tá Lá Se você disparar com o arco Não é Step 5 Da sua força Mais 3 steps Do arco Da step 8 Certo o dano? Uhum Entendi É nessa tabela que você vê qual o dado que você rola Ah Bentei Legal Entendeu? Ah Faça um teste de Tófines Tófines O seu é Step 6 Não é? Uhum Aí você vem nessa tabela e olha Qual que é Step 6? Que dado que você rola? É 10 É isso que Assim funciona o jogo inteiro Entendi Ah Vou atacar o cara E tô usando a opção de ataque selvagem Que dá mais dano no cara Certo? Só que quem compra a partida diminui sua defesa O ataque selvagem dá mais 3 No dano Isso só no corpo a corpo Não vale a distância Então você tá atacando com a adaga Que é 2 5 da sua força Dá 7 E tá atacando selvagem Dá mais 3 Certo? Uhum Então é Step 10 Você vem aí na tabela e vê qual o dado que você rola 2 Isso que vai funcionar o jogo inteiro Na hora do jogo a gente vai deixar fixo ali na tela do Discord A tabela bem grande dos Steps pra ajudar vocês É que aí já pô não tem que ficar fazendo Não é que meu computador tá lerdo, cara Vai dizer isso pra fazer, pra scrollsar ele pra cima e pra baixo Às vezes demora a porra do negócio Por isso que atrapalha É, o movimento rei de seu você já marcou, né? Já, 14, né? Tá Quer encampar, se vê, ok É, marcou penalidade a armadura na iniciativa Menos 1 Deixa eu ver que é da iniciativa Naquele, no quadro característico Tem espaço pra marcar isso aí Quadro característico Baixo de atributos Dexterity Step Aí eu boto aqui no Dexterity Step Beleza, é mais 7 Passou? Sim Order, iniciativa Step Action, 10 Então é 6 a minha iniciativa, né? Que é menos 1 de penalidade Isso Acho que tá praticamente concluída a ficha mesmo Aí é só ele pra colocar dados do personagem Nome, peso, altura Essas coisas erradas Tá Racial ability de alpha, low light vision Cadê a racial ability? Tá aí mesmo, do lado direito Em cima, no topo Tá lá, nome de personagem Círculo, disciplina Raça A racial ability dele é low light vision Boa Que rolagem foda, filho Tá beleza O que mais que tá aí? Lowbeat foi embora? Ele tava chovendo Ele foi fazer comida Acho que depois ele deve voltar Acho que tava chovendo Ele foi fazer comida Foi ótimo Não, é que acabou a energia na casa dele É uma coisa assim que ele falou Ah, entendi Agora foi sentido Vem? Tô vendo Você vai lá Até a última folha lá Da De personagem Lá no final Você vai ver que do lado direito Tá lá, background Uhum Certo? Certo É... Ah, tava Birthplace e birthdate, né? Pô, não esqueci de fazer isso Olha o lugar pra nascer E quando nasceu Personality traits Escolha dois traits de personalidade Pra adaptar pro elfo Uhum Trait de personalidade É... Adjetivos pro personagem Literalmente, né? Tipo Tem medo de escuro É... É um criador Por exemplo, entendeu? Uhum Ou então ele é... É arregão Né... Ousado Faz assim Entendeu? Escolhe dois traits de personalidade Pra interpretar isso no meio do jogo Porque interpretar os traits Vale Legend Points No jogo também, tá? Legend Points Pra evoluir personagens Você usa os Legend Points, né? Pra ganhar o Legend Points Você ganha Matando criatura Tá? Você ganha atingindo Um determinado ponto Dentro da aventura Ou cumprindo uma determinada ação Dentro da aventura Você ganha pontos Por interpretação Você ganha pontos Por achar itens mágicos Ou tesouros antigos Né? Uhum Esses são os principais fatores Que faz você ganhar os Legend Points Pra evoluir o personagem Ou seja Interpretar o personagem Também tá aí no meio, né? E fazer report É Escolha os seus traits Tá? Tem uma regra no livro Que fala assim Você pode ter o trait Superficial E o interno O superficial É aquilo que todo mundo Vê do seu personagem, né? E o interno é aquilo que você é De verdade Isso você não Tipo assim É mais uma interpretação Para mim como mestre Não serei nem para os outros jogadores, né? Uhum Tipo assim Cara Ser internamente orgulhoso Pra caramba E Você vê um cara melhor que você Na arte da Abrir e fechar dura Você fica a ponta da vida Entendi Entendeu? Mas é uma coisa interna sua Você não vai ficar demonstrando isso Pra todo mundo Uhum Né? Então você Normalmente Você pode escolher Uma Não é necessário Mas você pode escolher Um trait interno E dois Ou três Traits externos Beleza É Normalmente Coloca só dois Mesmo E tá Tá de bom tamanho Não Mas eu acho que Facilita até Pra você Ter assim Esses traits Eu acho que A princípio São legais Porque eles Funcionam Meio como Guia Pra tua interpretação Até tu começar A aprofundar Isso Perfeitamente Ah E daí De repente Você começa a mostrar Muito o seu lado Interno Né? Aí eu posso trocar Esse trait Interno Pra externo Entendi Mas isso aí é coisa Do jogo mesmo Tá? Uhum Nada de Tão complicado É É É É Aquele negócio Até os outros players Podem ir percebendo Com o passar do tempo Vai meio que Como se fosse Pô É O cara Fiquei irritado Exatamente aqui Tipo Olha Tá querendo mostrar Que ele é melhor Do que o cara Abrindo fechadura Aquele exemplo Mesmo que você deu Aham Eventualmente O pessoal pode se ligar E faria sentido Ele passar Ser externo Beleza Esse eu vou deixar Pra definir Com mais calma Mais tranquilidade Pra pensar Legal Tá É Só vou pedir Pra vocês Depois É Depois que vocês Terminarem a ficha Direitinho É Passa as fichas Por favor No No meu e-mail Cara Uhum Claro É Tá aí ó Só pra mim Deixar arquivado Aqui também Tá E Caso alguém Perder a ficha Ela tá aí fácil Pra mim Pegar também É Com certeza Experiência própria Né Rafa Cadê minha ficha De D&D Cadê minha ficha De D&D Calma aí Já passo Pra você Eu já achei Minha ficha De D&D Tinha sido Transformada Em desenho De criança E eu não Deixava E eu não Deixava assim Eu não Qualquer lugar Não Deixava no livro Só que Ela não viu o papel Meteu a mão Por cima da estante Puxou as fichas Aí saiu Desenhando tudo De que ela Só desenhou No verso Só na parte branca Pelo menos Deu pra reaproveitar A ficha Tá E o restante Do jogo Mesmo Tá No esquenta Cabeça Cara A primeira vista Pode parecer Que é meio Carregada De regra Cara Mas não é É simples É mais o comecinho Que não tem a manha Depois é tranquilo Suave Aí na próxima vez Também Semana que vem Eu dou uma Uma explicada Mais ou menos Como é o combate Tá Que o combate É De airf Dá um pouquinho Diferente Antes de rolar Iniciativa Antes de rolar Qualquer coisa Você é obrigado A declarar O tipo de ação Que você vai fazer E se vai ou não Usar algum tipo De opção Tá Tipo Ataque selvagem Defesa total Ataque To stun Ataque To knockdown Stain against charge E assim por diante Você tem que declarar A ação que você vai ter Se você for Usar uma opção E se vai ser Ataque melee Missile ou medic Ah Vou fazer um ataque melee E estou usando O ataque selvagem Beleza Aí que se rola A iniciativa Porque tem um monte De opção Que ou diminui Defesa Ou aumenta Defesa Aumenta ataque Diminui ataque Aí muitas vezes Você joga com a sorte Né cara Porque Ah Vou fazer um ataque selvagem Para ver se eu mato Primeiro esse cara Beleza Você vai aumentar O seu ataque E seu dano Só que sua defesa Diminui Se o cara Por um acaso Tiver uma iniciativa maior Ele vai agir antes E vai pegar você Com a guarda baixa Porque sua defesa Vai estar menor Na sua ação Você vai dar um ataque Maior E com mais dano No cara Só que tem que Você sobreviver Isso Então Tem um lado De estratégia Junto com o combate Do Air Fidal Aí Tipo Não precisa falar Vou usar Talento tal Em rank tal Não, não Ataque melee Missile Ou medic E a opção Se for utilizar Uma opção de ataque Né Aí depois Se rola Então Eu dou uma explicadinha Mais ou menos Para o pessoal Aí tem que explicar A parte De dano Você viu Que você tem O unconscious O death O recovery Testes por dia E você tem O onthreshold O unconscious É quantos de danos Tem que tomar Para cair inconsciente Death É quantos de danos Tem que tomar Para morrer Recovery Testes por dia É quantos testes De cura Você faz por dia Né E o onthreshold É a sua medida De dano crítico Se o dano Que você tomar Depois que descontar Armadura e tudo mais For maior Que esse número Além do dano Que você toma Você toma uma ond É o seu elemento Mais grave Aí as ondas O dano normal Não afeta a personagem A não ser Para efeito De inconsciência Ou morte Mas ele começa A afetar As jogadas Do personagem A partir da segunda ond Você começa A perder steps Tipo Eu estou com 3 onds Eu vou perder 2 steps Em todas as ações Entendi Você vai ficando mais fraco Vai ficando mais lerdo Por causa dos ferimentos E até para a cura Ele é mais difícil Não é tão simples Como a cura normal Aí você vai fazer Teste de cura Você diminui O que você curou Pelas suas ondas É umas complicações A mais do jogo Mas nada também Que vá prejudicar Ou complicar o jogo Coisa simples também Mas eu mesmo Tenho que saber Todos esses detalhes De restante É tranquilinho Beleza Tranquilo? Tranquilo Aí depois Na terça-feira que vem A gente já faz A chamada Para fazer A história Em si mesmo Como eu disse Para você A primeira história Inicial Vai ser uma história Mais simplinha Para vocês pegarem Um jeito Aí na sequência Eu já uso Uma aventura Que eu tenho aqui Que é Bacana Que já vai levar Vocês para vários Cantos De bar save E já começa a descobrir Várias outras coisas também Show Tranquilo? Tranquilo Então a gente se vê Terça-feira que vem A partir das oito A gente já vai direto Para o jogo mesmo Daí Beleza? Combinado Beleza então Rafa Valeu Valeu meu brother Valeu mesmo Pela ajuda Falou Leo Até mais Falou Abraço 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 Abraço